Seis horas com mais treze minutos na Bahia, seis e treze em toda a região metropolitana de Salvador. A partir de agora o amigo já sabe e poderá nos acompanhar também através da rede mundial de computadores. O amigo ligado e conectado e também a nossa integração com o Recôncavo e com o interior do estado através da nossa rádio TV metropolitana, através das nossas transmissões nas redes sociais. A partir de agora o amigo ligado e conectado também através meu amigo e minha amiga das nossas transmissões no YouTube, youtube.com.br Grupo Bahia Noir. Agora seis horas com mais treze minutos em toda a região metropolitana de Salvador. Seis e treze para o amigo ligado e conectado com o Grupo Bahia Noir de Comunicação. Um recado importante, olha meus amigos, o Núcleo Vitale da Logia e Saúde Integrada é o lugar onde você se sente em casa para cuidar da sua saúde e autoestima. Sabe aquele sorriso meu amigo e minha amiga que você tanto sonhou? Agora é possível. A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais, na área da psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui o nosso lema é qualidade e preço justo, aceitando planos de saúde e também meu amigo e minha amiga com ofertas especiais. O amigo já pode garantir agora mesmo a sua consulta através do 999-29-5259. O Núcleo Vitale, localizado no Empresarial Serra Verde, na Cascaleira, aqui em Camarçareta. Seis horas com mais quatorze minutos na Bahia. Seis horas com mais quatorze minutos na Bahia. Olha meus amigos, período chuvoso em toda a região metropolitana de Salvador. Para o amigo ligado e conectado aqui com o Bahia no ar, o Instituto Nacional de Meteorologia chegou a fazer um alerta diante do volume de chuva que atingiu a Bahia nos últimos dias. Os municípios da região metropolitana e também do sul e centro do sul da Bahia estão em alerta vermelho. Isso indica que grande perigo de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas segundo os parâmetros do Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o que foi divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais através do IMET, o alerta teve início no dia de ontem às 16h50 e deverá se encerrar e se estender, obviamente, até às 9h desta terça-feira. Durante o período, pode ocorrer chuva superior a 60mm por hora ou mesmo acima de 100mm por dia, com grande chance de enxurradas e quedas de árvores, além de ocorrências já citadas em cidades com áreas de risco. A Defesa Civil do Estado da Bahia já fez diversos alertas, exemplo, desligar aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia durante esses temporais, observar alterações de encosta para os nossos amigos que moram em regiões de encosta e também permanecer sempre em local abrigado para evitar desastres durante esta terça-feira. Além disso, vale buscar mais informações junto ao corpo de bombeiros de cada município ou através dos contatos de emergência. Com base em informações enviadas pelas prefeituras, a Defesa Civil atualizou no dia de ontem os números referentes à população atingida pelas fortes chuvas que ocorrem em municípios baianos em toda a região metropolitana. Os números mais atualizados das chuvas aqui no Estado da Bahia são os seguintes. Até o momento são 275 pessoas desabrigadas e 2.281 desalojadas em decorrência dos defeitos diretos do desastre e foram contabilizados, infelizmente, sete óbitos. Os números correspondem a ocorrências registradas em 103 municípios, meu amigo e minha amiga. E é importante destacar que, desse total, 48 estão com decreto de situação de emergência. Para o amigo ligado e conectado, esse alerta foi colocado para a Bahia e Sergipe no dia de ontem. Dentre os municípios, para o amigo ligado e conectado, 48 estão na Bahia, a exemplo de Jerem Moabbo, Monte Santo, também Cotegipe, Baixa Grande, Anagé, Angical e Canavieiras. Além de Ilhéus, que também passa por uma situação muito delicada. As cidades de Santa Luz, Rui Barbosa, Pedro Alexandre e Paulo Afonso também estão dentro dos municípios de maior alerta com relação a esses temporais. A região metropolitana não está fora disso, também, dentre a região também de grande probabilidade de temporais para esta desafio. Agora, às seis horas, com mais dezoito minutos na Bahia, seis e dezoito, vagas de emprego para a cidade de Lauro de Freitas, oportunidades para operador de telemarketing, açougueiro eletromecânico, também para auxiliar de escritório, mecânico de motos, auxiliar de montagem de auto e também para zelador. Essas oportunidades, repito, disponibilizadas para esta terça-feira, num cine da cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Já em dias da velocidade das águas, há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, mecânico de válvulas, eletricista, abominador, técnico de manutenção elétrica e açougueiro. São as oportunidades para o dia de hoje, na cidade das águas, a cidade de Dias D'Ávila. Agora, às seis e dezenove na Bahia, às seis horas, com mais dezenove minutos, hora de circular na região metropolitana. O repórter é Valfredo Silva, o general da informação, já conectado, sinal verde chamando, link estabelecido, satélite alinhado. Valfredo Silva, mais do que bem informado, com tudo o que aconteceu na cidade de Simonsílio. Excelente terça-feira para você, Valfredo! Programa Bahia no Ar, jornalismo, verdade, credibilidade. Reconectando com a nossa unidade maravilhosa, com o repórter Valfredo Silva, ligado e conectado também aqui com o Grupo Bahia no Ar de Comunicação, com a informação precisa do tamanho da verdade para o amigo ligado e conectado, meu amigo e minha amiga. Conectado na manhã desta terça-feira, dia 6 de... Oh, perdão, dia 9 de abril, às seis horas, com mais... Seis horas, com mais vinte minutos, na Bahia. Seis e vinte na Bahia. Olha, meus amigos, aqui em Camaçari. No dia de ontem também choveu em boa parte da nossa querida capital da indústria. A Defesa Civil chegou a fazer alerta de risco de deslizamentos de terra ali na região do Novo Horizonte, que alertou os moradores da região no dia de ontem sobre os riscos de deslizamento de terra durante visita ao Camão C7. Isso aconteceu em razão das fortes chuvas que deslizaram, ou melhor, que atingiram o município no último domingo. O órgão interditou preventivamente cinco casas na região, onde houve um deslizamento de terra e um trecho que faz limite com a região do Morro da Manteiga. A cidade permanece com previsão de tempo chuvoso até amanhã, terça e quarta-feira, dia 10. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, orientações da população devem tomar precauções durante as chuvas, evitar áreas de risco e manter documentos pessoais sempre acessíveis para eventual evacuação emergencial. Aqui em Camaçari, o coordenador da Defesa Civil, Ivanaldo Soate, chegou a explicar no dia de ontem que as intervenções visam garantir a segurança dos moradores e evitar, evidentemente, danos maiores e riscos à vida dos moradores das regiões, principalmente as interditadas. Além disso, o coordenador da Defesa Civil alertou que é necessário que, em caso de necessidade, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, também está assistindo a todos aqueles que precisam de benefícios emergenciais. As informações com relação à Defesa Civil podem ser buscadas através do contato 199, também através dos contatos 3622-7799 e também 3622-7755 e também através do WhatsApp 999-8136-41. Este último apenas para mensagens de WhatsApp, o contato com a população da cidade de Camaçari. Uma situação que segue ainda com os olhares atentos da comunidade e também das autoridades aqui na cidade de Camaçari. E daqui a pouquinho, uma cobertura em mudança no primeiro escalão do governo Antônio Alinaldo, mudança de secretários aqui na cidade de Camaçari. Já já todos os detalhes para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar desta, meu amigo e minha amiga, desta terça-feira, agora sim, sinal reestabelecido, contato reestabelecido, Valfredo Silva, direto e ao vivo das ruas da cidade de Simonsílio, para atualizar o nosso público ouvinte. Muito bom dia para você, Valfredo! Programa Bahia no ar, jornalismo, verdade, credibilidade. É isso aí, um dia muito feliz, tudo de bom para você, meu amigo Alex Freitas. Um bom dia, uma boa terça-feira! E ainda, nós aqui estamos, girando pela cidade de Camaçari, com a nossa unidade móvel, sempre em busca da notícia. Vamos atualizar, você que acompanha o programa Bahia no ar, com as principais informações, tudo o que aconteceu nas 24 horas, e tudo o que estiver acontecendo, aconteceu, seja sabe, deu notícia, é destaque aqui no programa Bahia no ar. Manhã chuvosa, viu, meu amigo Alex Freitas, em Camaçari, tivemos muita chuva durante a madrugada, e agora pela manhã, permanece o tempo fechado, com chuva fraca em diversas comunidades. Você que transita, nesse momento, pelas principais rodovias, todo cuidado é pouco, meu amigão. Na verdade, essa chuva vem caindo desde o último sábado, com acesso a intensidades, e tem ainda alguns locais com alagamentos, e pistas bastante encharcadas. Passando agora pela principal rodovia, que porta aqui o município de Camaçari, seguindo em direção a cidade, rodovia B324. Por aqui, nenhuma retenção no momento. Grupo de veículo muito grande, seguindo em direção de Salvador, também no sentido contrário. Observamos também o cruzamento na BA 526, ali no Via dos do Cia, está um pouquinho truncado ali, viu. Vai lá, meu irmão, vai com Deus. A galera passando e assinando para a equipe do Bahia no Ar, sempre levando as informações daqui da cidade de Camaçari. Um abraço, galera. Você vai seguindo nesse momento para a B9 Engenharia, levando o grupo Bahia no Ar de comunicação de carona. É isso aí. Galera seguindo, pegando a estrada, coisa está meio complicada aí, viu, gente. O capizal, com essa chuva que caiu nos últimos dias, o capim acabou deixando em alguns trechos. Quando você desce aqui da BR324, separa-se exatamente com alguns capins, alguma quantidade de mato, cobrindo uma boa parte da pista. Então, você que vai seguindo todo... Vamos reduzir a velocidade, prestar bastante atenção para evitar acidentes nessa localidade. Olha, a área sendo estirada e na sua também é o mesmo problema, viu. Então, aquela região ali, passando, seguindo, depois do entrocamento de Santos e Rio das Pedras, a gente já vê que, com esse tempo chuvoso, o mato cresce com a rapidez incrível, viu. O mato cresce e aí termina tirando a visibilidade de quem está trafegando por essas localidades. Por exemplo, você que sai aqui da rotatória da Policlínica, vai exatamente em direção ao entrocamento de Santos e Rio das Pedras, vai ali para a Via das Torres, mas ali não está muito boa, não, viu. É uma área que pertence a algum tempo do estado e que tem pouca assistência, viu. De vez em quando o pessoal vai lá, coloca um pó de café, tapa um buraco, com essa chuva que vem, aí terrestre tudo de novo, novamente o trecho começa a ficar por acaso. Ontem, por sinal, queimaram o veículo ali, viu. Passei agora pela manhã, estava exatamente a carcaça do veículo todo destruído. Essa galera, de vez em quando, é pronta, viu. levaram um automóvel, aparentemente um veículo que está tão carbonizado que não dá exatamente para ver a marca e o modelo. Aparentemente um veículo, é um Citroën, não é? Não dá assim para ver as letrinhas, parecendo um veículo Citroën, mas na verdade, o veículo está muito carbonizado, não dá para ver exatamente a marca, o modelo e a cor do veículo. Então, queimaram esse veículo, logo depois da antiga telemarca, da antiga torre da telemarca, seguindo em direção à fábrica desativada da Quibor. Você que segue agora, transportando os operários para a região do Centro de Estrela de Atu, vai deparar-se exatamente com essa carcaça, esse veículo totalmente carbonizado. Alguns pneus ainda foram retirados do veículo, e os malatos terminaram incendiando o carro nesta região. Então, quer dizer, já já o balanço policial, tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, estamos ainda fazendo levantamento do que aconteceu pela madrugada, e também no dia de ontem, como é que foi o patrulhamento da Polícia Militar, e aquelas ocorrentes que são registradas diariamente pela Polícia Civil da nossa cidade. Vamos já. Também as informações do pastoral da política, bastante apresentada está a política aqui da nossa cidade. Hoje, também terça-feira, mais um dia de expressão na Câmara de Vereadores, a partir das 9 horas da manhã. Vamos ver se hoje terá uma sessão tranquila, ou teremos aí uma sessão bastante calorosa, como sempre acontece no período eleitoral. Pois é. Bom dia, meu amigo Abad, em Santo Antônio Vila das Pedras, acompanhando aí o programa Bahia no Ar, toda essa comunidade ligada com a gente. Meu amigo Irenho, está aqui no bairro Eucalipto, aí no posto de saúde, né, meu amigo Irenho, ainda de plantão, nas primeiras horas desta manhã. Meu amigo Marcelo Paulista, está aí no bairro do C2, e já já estará chegando na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Vamos seguindo, daqui a pouquinho chegando o bem servido da Bahia, no comando da nossa programação, Roque Santos, uma voz firme em defesa do povo. Por enquanto, seguindo, meu amigo Alex Freitas. Valeu, o Valfredo Silva, já já retorna, trazendo novas informações. A máquina da informação não para, hein, segue girando na região metropolitana. O contato agora com o repórter Henrique Nassan, trazendo novas informações, as primeiras informações desta terça-feira, com tudo o que aconteceu durante a madrugada, e as primeiras horas da manhã, meu amigo e minha amiga, desta terça-feira, para o amigo ligado e conectado com o Grupo Bahia Noir de Comunicação. Agora, seis horas, com mais vinte e nove minutos na Bahia, seis e vinte e nove. Olha, meus amigos, trabalhadores de diversas regiões do Brasil, têm caído no golpe do exame admissional. Atenção, hein? Um golpe que tem causado alerta para trabalhadores desempregados, é de criminoso, que se passa por grande empresa, e cobram por um suposto exame admissional. Esse procedimento é de responsabilidade do empregador, hein? Por isso, é importante ficar atento, caso receba alguma solicitação desse tipo. Uma matéria, inclusive, no portal baianoar.com, trabalhador recebe uma mensagem via SMS, em nome de portais de emprego, já conhecido, ou seja, sites que fazem essa espécie de recrutamento, supostamente de sites que fazem o recrutamento de agências de emprego. Essas informações chegam sempre usando nomes de sites e agências conhecidas. Nesse primeiro contato, é enviado o número de WhatsApp, e uma falsa oportunidade de emprego é anunciada. Para atrair candidatos, os golpistas usam nomes de empresas já consolidadas no mercado. Ao entrar em contato com o suposto recrutador, as vítimas recebem informações sobre a tal vaga e ficam sabendo de que estão pré-aprovados, mesmo sem ter feito nenhuma entrevista. Além de pedir o envio de uma série de documentos, o golpista cobra a chamada, o pagamento da taxa de exame admissional. Nesse caso, o valor cobrado tem sido de entre 120 e 160 reais. Na conversa, o suposto recrutador garante que o dinheiro será reembolsado assim que o candidato começar a trabalhar. Segundo as últimas informações, o trabalhador que estava, um das vítimas, que era um trabalhador que estava há mais de um ano desempregado, caiu no golpe e acreditou que essa era a oportunidade que se ia colocar no mercado de trabalho. Quando percebeu, já era tarde demais. O jovem Ramon usou as redes sociais para denunciar. Depois da postagem do jovem nas redes sociais, outras pessoas anunciaram que teriam sido vítima do mesmo golpe e, a partir daí, em diversas regiões do Brasil, as pessoas têm denunciado. Em alguns casos, as taxas de cobrança pelo tal exame admissional chegou a ser 100 reais, o valor maior de 160 reais. Há uma variável aí com relação à região em que esses golpistas aplicam o golpe. Então, é necessário que o amigo fique extremamente atento com relação a essas movimentações criminosas. Para quem não sabe, o exame admissional é um procedimento obrigatório realizado por médicos especializados em medicina do trabalho e todos os trabalhadores contratados no regime CLT precisam fazer antes de iniciar suas atividades. Ele serve para avaliar o estado de saúde do candidato e para garantir que está apto para desempenhar as suas funções. Na maioria das vezes, o exame é composto por procedimentos rápidos e símbolos que verificam as condições gerais de saúde do futuro colaborador. E é com essas informações que os bandidos se aproveitam para aplicar o golpe. No artigo 168 da CLT, destaca-se que todos os custos do exame admissional ficam por conta do empregador. Não é um procedimento padrão das empresas pedirem para o trabalhador pagar e depois reembolsá-los. Agora, às 6 horas, com mais 32 minutos na Bahia, às 6h32 em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, daqui a pouquinho a informação do corpo de um jovem de 25 anos que foi encontrado dentro de uma vala na região da Orla da cidade de Camassari para ser preciso na região de Catu de Abrantes. De acordo com policiais militares da 59ª CIPM, lá de Abrantes foram acionados na madrugada de ontem em razão de um homem atingido por disparos de arma de fogo na altura do quilômetro 4 da Estrada do Coco. Já já traremos as informações. Grupo Bahia Noir de Comunicação já com a informação da identidade da vítima e também as principais linhas de investigação deste crime que aconteceu no dia de ontem aqui na cidade de Camassari. Daqui a pouquinho também as informações. Cobertura com relação à nomeação dos novos secretários do governo Antônio Alinaldo aqui na cidade de Camassari. Foram nomeados novos secretários e secretárias para ouvidoria, a Secretaria de Turismo, Secretaria de Relações Institucionais, Esporte e Juventude, Agricultura e Espesca, Secretaria da Mulher e também para a Secretaria de Saúde. no dia de ontem, evento realizado na sede da Prefeitura aqui da cidade de Camassari. Agora são 6h34 na Bahia, 6h com mais 34 minutos atualizar a previsão do tempo para a nossa querida capital da indústria. Já disse agora há pouco, alerta vermelho com acúmulo de chuvas para algumas regiões. Há probabilidade de chuvas, principalmente no período da manhã aqui na cidade de Camassari. Além da nossa querida capital da indústria, a região metropolitana promete também ser chuvosa nesta terça-feira. Há também a sessão no dia de hoje na Câmara de Vereadores, a partir das 9h da manhã. E uma outra informação divulgada, a lista preliminada, o terceiro prêmio de mestres e mestras da cultura aqui na cidade de Camassari. E também a lista preliminada, do Bolsa, da edição da Bolsa Cultural aqui na cidade de Camassari. Já já tudo isso será destaque aqui em nosso Bahia Noir, desta, meu amigo e minha amiga, desta terça-feira. Agora, às 6h35 na Bahia, 6h com mais 35 minutos. Dá uma passadinha rápida aqui nas redes sociais. através do YouTube, meu amigo Roberto Silva, Lima Nova Vitória, Zé Viola, Zildo Moraes, Fred Bispo e Rodrigo Silva. Todo mundo ligado e conectado com o Bahia Noir desta, meu amigo e minha amiga, desta terça-feira, hora e vez do nosso bloco comercial. Volto já já para seguir, meu amigo e minha amiga, atualizando com a informação precisa do tamanho da verdade, dando vez e voz ao povo da Bahia. Um minutinho só, iremos ali e voltamos já já. Bahia Noir, Jornalismo de Verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin, Robin Santos. Leve o Bahia Noir com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com barra Grupo Bahia Noir e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia Noir, A Notícia na Palma da Sua Mão. Tem promoção de tradição mais inovação nega pra você. dois mil e vinte e quatro e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas cento e quarenta e nove e noventa e sessenta dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe dois fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana procure pontos de água parada como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu. E as lojas Planeta obedeceram. O Crede Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crede Planeta. É mais facilidade pra você. Lojas Planeta você merece. Não perca o verão costa a costa em Arembepe na estação de transbordo de 11 a 14 de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futebol, beat tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Realização. Governo da Bahia, CETRE, SUDESP, em parceria com a Unisport. Apoio com o TUR. A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, temos empréstimos de itens de recuperação como muletas e cadeiras de rodas, telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram arroba Grupo OSAB. OSAB, conte com a gente sempre. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial. Avenida Radial A. Em frente ao Bradesco. WhatsApp. 713622-0869. Direção Geral. Márcio. O cara da Autoescola. Autoescola Radial. Novas vias. Centro de bioimagem. Novo mercado municipal. Simões Filho está se transformando. E sabe quem está por trás disso? Lugivaldo. Dona Regina. Seu Roque. Bárbara. Eu? Você. É com o seu IPTU que a prefeitura faz tudo isso. Oh, que beleza. Eu quero é mais, viu? E vai ter. IPTU prorrogado com 10% de desconto na cota única até o dia 5 de abril. Juntos vamos fazer muito mais. Prefeitura de Simões Filho. Boa terra. Boa, gente. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor. Flor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Pinte Silk Digital. Arrocha descontão Center Móveis e Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e dividem até dez vezes sem juros. Bancada para TV, cem por cento MDF, trinta e nove e noventa mensais. Hacking mais painel, quarenta e nove e noventa mensais. Painel para TV, quarenta e quatro e noventa mensais. Sofá de canto, oitenta e nove e noventa mensais. Center Móveis e Eletros. Mais de cinquenta lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo. Vem com COC. Com todas as jornadas. COC. Pra muitos resultados. COC. Sempre a melhor escolha. Vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC. Telefone 3627 9053. Caminho 37. Gleba E. Vem pra cá, vem estudar com COC. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar. E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar. A notícia na palma da sua mão. Bahia no ar. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Robin, Robin Santos. Seis horas com mais quarenta e três minutos na Bahia. Seis e quarenta e três em toda a região metropolitana de Salvador. A partir de agora, o amigo já pode ligar e participar de qualquer ponto da Bahia através do 99627 3634. 99627 3634. Mandar também a sua mensagem de áudio através do WhatsApp. O WhatsApp do destemido e também o WhatsApp do Bahia no ar. O amigo ligando e participando de qualquer ponto da região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, a informação com relação à dengue, hein? A Bahia já chegou a 30 mortes por dengue. O número de casos já é de 788% maior que no ano passado, hein? A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou duas novas mortes por dengue no dia de ontem. Com isso, o número total de óbitos pela doença no estado subiu para 30. Os novos registros aconteceram nas cidades... Aconteceram na cidade de Feira de Santana e na cidade de Encruzilhada. A CESAB não divulgou informações sobre os pacientes. De acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, foram registrados 114.809 casos prováveis de dengue aqui no estado da Bahia até o último domingo. O total é de 788% maior que o número registrado no mesmo período do ano passado em que o estado somava 14.560 notificações. A lista de municípios onde as mortes ocorreram foram registradas. 7 mortes na cidade de Vitória e da Conquista. 4 mortes na cidade de Jacaraci. 3 em Piripá. 3 em Feira de Santana. 3 em Juazeiro. Seguido por Santo Antônio de Jesus com duas mortes já confirmadas. Os municípios de Barra do Choça, Caetité, Campo Formoso, Carinhanha e também Irecê, além de Santo Estevô e Encruzilhada, somam todas, um a cada uma delas, portanto, ficando aí com os últimos municípios a registrarem casos confirmados de óbito em virtude da dengue. Até a última segunda-feira, 265 municípios da Bahia estavam em estado de epidemia de dengue, enquanto outros 80 estavam em risco e 18 municípios em alerta. Além da dengue, o mosquito também transmite outras doenças, a exemplo da Zika vírus e também da Chikungunha. Neste ano, foram registrados dois óbitos por Chikungunha nos municípios de Teixeira de Feitas e Ipiaú. Nenhum óbito por Zika foi confirmado até o momento. Cerca de 15 mil doses de vacinas contra a dengue começaram a ser redistribuídas para 10 municípios baianos no dia de hoje. A decisão foi tomada com base na autorização do Ministério da Saúde para a redistribuição das vacinas com prazo de validade até 30 de abril. O objetivo é que nenhuma dose seja perdida aqui no Brasil. Até o dia de hoje, o público que pode se vacinar gratuitamente na Bahia é composto por crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. Agora são 6 horas com mais 47 minutos na Bahia, 6h47 e o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, disse no dia de ontem que a reglamentação das redes sociais no país é inevitável para que não haja discricionalidade por parte das plataformas. Segundo o presidente, é preciso ter uma disciplina legal sobre o tema, inclusive para evitar que o poder judiciário tenha que decidir sobre questões relativas ao uso das redes sociais. E que também, para que não haja uma lei que discipline, ou melhor, para decidir sobre questões relativas ao uso das redes sociais sem que haja uma lei que discipline o assunto. Disse no dia de ontem o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Tudo indica que esta matéria deva caminhar nos próximos dias no Congresso Nacional. Agora são 6 horas com mais 48 minutos na Bahia, 6h48 e daqui a pouquinho as informações do plantão policial para o amigo ligado e conectado. As informações do plantão policial aqui na cidade de Camarçari, 6h48. Vamos dar vez de voz ao povo ligando e participando de qualquer ponto da Bahia. O povo tá na bronca. O povo tá na bronca, alô, bom dia. Bom dia, meu querido Alex. Meu amigo Antônio Batista, como é que está o amigo? Como é que tá a Vossa Excelência? Tudo em paz, graças a Deus. E a família? Tudo tranquilo. Alex, quinta-feira, quinta-feira parrada eu estive lá, eu fui lá ver o prefeito Udinha e nossa preocupação, Alex, aqui, é o nosso pé-candidato, né? O novo que quer entrar e graças a Deus, graças a Deus, essa audiência com todos os candidatos, os vereadores, né, Alex? Porque é muito importante, Alex, nós vermos ele, que ele é o nosso líder aqui de dentro, o nosso líder da nossa cidade, né, Alex? Então, nós queremos saber dele, porque se ele dá a vez a um, ele tem que dar a todo mundo, né, Alex? E nós temos de ver, Alex, na nossa cidade. Eu digo a você, porque eu vejo muitas dessas cidades, a gente vai em muitos lugares, e o professor Antônio, como é que você vai? Então, falando já, eu já estive com ele, e ele me disse que me garantiu que vai ter essa reunião, essa reunião com todos os candidatos. Porque, Alex, é isso que nós queremos, porque o povo também participa, porque muitas pessoas querem os vereadores, e muita pessoa precisa participar dessa reunião que vai ter com o prefeito, essa será na quinta-feira, ele me garantiu, na quinta-feira, que vai ter essa reunião com todos os candidatos, a vereador de Simões Filho. Então, Alex, é muito importante, é muito importante para o nosso povo de Simões Filho saber quem é, quem não é, esses pré-candidatos, realmente, que o prefeito vai, realmente, vai ter essa reunião. Obrigado, meu querido amigo, fique com Deus. Valeu, Antônio Batista, um abraço, meu amigo, obrigado também por sua participação, obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, meus amigos, agora há pouco recebi imagens, o caos no transporte público, a empresa que faz a linha Lauro de Freitas, não, perdão, Vila de Abrantes para Lauro de Freitas, Vila de Abrantes para a região da capital baiana até Itapuã, né, e também ali o Estação Aeroporto. E, para o amigo teu, ainda é a pedaços de madeira servindo como uma espécie de escora para o teto do ônibus. É, meus amigos, que situação. Além desse registro, um outro veículo também foi registrado, o sistema de militagem eletrônica, o tempo todo, reiniciando, causando um atraso terrível na viagem dos passageiros. Chamaram a atenção dos órgãos de fiscalização para que dê uma verificada com relação à estrutura desses ônibus que são colocados para prestar serviço à comunidade da orla da cidade de Camaçari. Exatamente um pedaço de barrotinho ali entre o bagageiro do ônibus e o teto, fazendo uma espécie de escoramento. Tu já pensou em uma frenagem brusca desse ônibus? Um pedaço de madeira, meu amigo, se solta para pegar na cabeça de um passageiro, mas é capaz de trazer um traumatismo crâniano. Então, chamaram a atenção aí dos órgãos de fiscalização para dar uma verificada. Salvo engano, é o Expresso Vitória, que faz a linha Vila de Abrantes até a orla da cidade de Camaçari. Então, mais uma vez, chamaram a atenção dos órgãos de fiscalização, Dona Gerb e Companhia Limitada, para dar uma verificada com relação ao transporte público na região metropolitana de Salvador. Agora são seis horas, com mais cinquenta e dois minutos na Bahia, seis e cinquenta e dois em toda a região metropolitana. Olha, meus amigos, ataques a carros fortes e agências bancárias na região de Piracicaba. Tem trazido, assim, correria nas investigações e nas unidades de polícia da região, hein? Ataques a uma agência bancária em São Pedro e a carros fortes em rodovias de Cordeirópolis e Piracicaba foram registrados durante a madrugada da última segunda-feira. As polícias de São Paulo, na verdadeira correria, na tentativa de chegar a uma linha de investigação, chegar aos autores desses crimes. Pelo menos três atentados às instituições financeiras foram registradas, incluindo bancos e também carros fortes. Explosivos foram utilizados durante as ações, houve disparos de arma de fogo e um veículo foi encontrado em chamas próximo ao local de um dos crimes. Segundo a polícia militar, os mesmos veículos utilizados em São Paulo foram usados na região de Cordeirópolis. Até a última atualização e também levantamento, ninguém havia sido preso pela Polícia Federal, ou perdão, pela Polícia Civil e a investigação segue em todos os casos. Na madrugada de segunda-feira, o primeiro registro aconteceu por cerca de três horas da madrugada. Quatro homens armados com fuzis bloquearam ruas ao redor de uma agência bancária. Em uma ação que levou cerca de 30 minutos, explodiram a unidade e depois seguiram. No final da tarde, ao menos dez criminosos explodiram dois carros fortes na rodovia Washington-Lewis. O grupo usou também fuzis na ação. Ninguém havia sido preso até o dia final da noite desta última segunda-feira. Portanto, três atentados, um em uma agência bancária e outros dois a carros fortes. E é uma situação que tem deixado as forças de segurança em alerta no estado de São Paulo. Agora, às seis horas, com mais cinquenta e quatro minutos da Bahia, seis e cinquenta e quatro, o povo ligando e participando. O povo tá na bronca. Alô, bom dia. Bom dia, Alex. Quem fala? Gilberto, no Recanto das Águas, meu amigo. Amigo Gilberto, como é que está o senhor? Muito bem, graças a Deus. Deus, e é um prazer estar falando com a sua pessoa. Ida, meu amigo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta terça-feira. Amém. Que o poder de Deus esteja sob cada um desse programa. Que Deus possa iluminar a vida de cada membro desse programa. Entendeu, Alex? Que a luz do Espírito Santo brilhe na sua vida e seja essa pessoa maravilhosa que o senhor é. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Roque, Fernanda, Vini e toda a equipe do Bahia Noir. Meu amigo Valfredo, também lá em Simões Filho. Bom dia, Alex. Bom dia. Que Deus abençoe. Que Deus ilumine. E quero também mandar um bom dia especial para meu prefeito Antônio Linaldo e meu futuro prefeito. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. E que ele tenha a certeza que nós vamos ganhar essa eleição. Aconteça o que acontecer. Porque os sapos estão mudando, estão pulando, pulando. Deixa o pula-pula. E vamos seguir no foco, em frente, junto com o Gil Everto, junto com todos os vereadores que estão aí postulando essa vaga. E tenha certeza. E um bom dia para todos, todos os camassaristas. Dona Deus, Martinho do Limoeiro e todos os camassaristas. Bom dia, Alex. Bom dia, Alex. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo Gilberto, lá na região do Recanto das Árvores. Obrigado pelo carinho da audiência. Também ligado e conectado aqui com o Bahia Noir desta terça-feira. Agora são 16h55 na Bahia. Seis horas com mais 55 minutos em toda a região metropolitana. Olha, meus amigos, através das redes sociais. Meu amigo Roberto Silva. Bom dia, Bahia Noir. Bom dia aos destemidos. Verinha e Berinho de Jaoá. Ô, Roberto, um abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lima Nova Vitória. Bom dia, Roque Santos. Alex Freitas. Alfredo Silva e equipe, ouvintes e internautas que acompanham o programa Líder em Audiência no Horário. Meu amigo Zé Viola. Bom dia, Alex Freitas. Bom dia, Roque Santos e equipe e ouvintes. Meu amigo Pinha do Satete também. Bom dia, Alex Freitas e Roque Santos. Fred Bispo. Bom dia, Alex Freitas. Manda aí um abraço para todos em cima, os filhos. Um abraço, viu, Fred? Rodrigo Silva. Bom dia, Alex Freitas. Obrigado por você cobrar a embasa. Depois que você falou, tá caindo água todos os dias. Ô, Glória. Um abraço. Obrigado, meu amigo Rodrigo, pelo carinho da audiência. Gilmar Costa. Bom dia. Vamos que vamos. Mais um dia para ser vencido com fé em Deus, viu, Gilmar? Um abraço, meu amigo. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Luiz Carlos Calvalcante. O popular Tubarão. Bom dia, Roque. Alex e equipe, que Deus continue protegendo e iluminando todos nós e nossa camassaria para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido Tubarão da Glebabê. Todo mundo ligado e conectado. Meu amigo Roberto Jesus. Bom dia, Alex. E o Bahia. Um abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Roberto Val Silva. Bom dia, destemido. Alex e a família do Bahia no ar. Robert Val da Malícia. Ô, Robert Val. Um abraço, meu amigo. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. Ligado e conectado aqui com o Grupo Bahia no ar de comunicação. Seis e cinquenta e sete. Na Bahia, seis horas com mais cinquenta e sete minutos em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, lembrando que o Núcleo Vital, Hidrologia e Saúde Integrada é mais do que uma clínica, hein? É onde você ir ao lugar, onde você se sente casa para cuidar da sua saúde e autoestima. Aquele sorriso que o amigo sempre sonhou, agora você pode. A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais nas áreas de psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui, o nosso lema é qualidade e preço justo, aceitando também planos de saúde. Localizado na Empresarial Serra Verde, na Casa Caleira, atendendo também por telefone. Para o amigo marcar a sua consulta e garantir ofertas especiais no 99929-5259. Núcleo Vital, Odontologia e Saúde Integrada. Agora, seis horas com cinquenta e oito minutos na Bahia, seis e cinquenta e oito. Um abraço ao meu amigo Beri Monteiro. Bom dia, amigo Alex. Um abraço. Rock Santos e ao nosso amigo Samil do Real Camarçari. Um abraço, viu, Beri? Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado pelo carinho da audiência. E se abraçar também esse amigo e guerreiro que luta muito pelo esporte aqui na cidade de Camarçari, o nosso querido Samil do Real Camarçari. E Roberto Jesus, que Deus continue abençoando nosso, ao prefeito, pelo coração que ele tem, irmão, em acolher políticos de estrutura para, enfim, mensagem aqui do nosso amigo Roberto falando, deixando aqui a sua participação também através da nossa transmissão no YouTube na manhã desta, meu amigo e minha amiga, na manhã desta terça-feira. Olha, agora são seis horas com mais cinquenta e nove minutos, chegando às sete horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos ao nosso bloco comercial no retorno, já com o comando destemido da Bahia, dando vez e voz ao povo da região metropolitana de Salvador. Bloco comercial é rapidinho, iremos ali, voltamos. Já, já, com o giro da informação, com respostas a eles mais atentos da região metropolitana de Salvador. Talismo de verdade, treze cidades, alcançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rob, Rob Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar, a notícia na palma da sua mão. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo. Vem com COC. Com todas as jornadas. Com muitos resultados. Sempre a melhor escolha. Vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC. Telefone 3627 9053. Caminho 37. Glebaer. Vem pra cá, vem estudar com COC. A loja Center Móveis Eletros tem um cartão de crédito cheio de vantagens para você. Aprovação rápida. Limite liberado na hora. Aceito em todas as maquininhas. E o melhor, comprando nas lojas Center Móveis Eletros, parcele até 24 vezes fixas. Com até 40 dias para começar a pagar. Visite uma Center Móveis Eletros perto de você. Faça seu cartão e aproveite todos os benefícios. Sujeito a análise de crédito. Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial. E aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial. Avenida Radial A. Em frente ao Bradesco. WhatsApp 713-622-0869. Direção-Geral Márcio. O cara da Autoescola. Autoescola Radial. Sai. Sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. O mosquito da dengue, aqui em Camaçari, não pode ter lugar para ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a BahiaTec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian. Na BahiaTec oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui, a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo. Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, na Estrada do Coco, após o Menando de Farias, e também em nossa matriz, localizada atrás da Câmara dos Vereadores, em Lauro de Freitas. Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Pastor Everton Braz, Igreja do Evangelho de Jesus Cristo, localizada na Avenida Sul, número 25, bairro da Piaçaveira, Cammasari. Então vem e descansa em Deus. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. 3040-3749. 3040-3749. Pinte Silk Digital. Sai, sai daqui, mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui, mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Cammasari não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte. Prefeitura de Cammasari. Compromisso com você. Tá precisando de produtos para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções. Só aqui na Enxovais aconchego. Toalhas de banho com 25% de desconto. Kit, toalha, mochila, duas peças, dinossauro de cinquenta e quatro e noventa por apenas quarenta e um reais e dez. Tem capa, almofada a partir de oito e noventa. Aqui na Enxovais aconchego tem lençol, avulso, casal, só cinquenta e sete e sessenta. Pano de copa a partir de seis reais e noventa. Cortina, blackout infantil Disney de cento e onze e noventa por apenas oitenta e três reais e noventa. Cortinas a partir de cinquenta e cinco e dez. Tapete pop, só nove e noventa. Aqui na Enxovais aconchego tem jogo de banheiro Onyx Pop de vinte e sete e noventa. Travesseiro Comfort Flex de quinze e noventa. Protetor de sofá Libra, oitenta e nove e noventa. Cobre leito, bolt, joliflex, casal de duzentos e sessenta e nove e noventa por apenas duzentos e dois reais e noventa. Se precisar, compre pelo WhatsApp sete um três meia quatro quatro dezenove e trinta e três. Enxovais aconchego vestindo o celular com conforto e qualidade. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar, a notícia na palma da sua mão. Bahia no ar, jornalismo de verdade. Treze cidades, alcançando mais de três milhões e oitocentas mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destepido. Robin, Robin Santos. A maior integração do rádio da Bahia. 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 Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destemido Rock, Rock Santos Ele tem olho vivo Rock, Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destemido Rock, Rock Santos Ele tem olho vivo Sua voz é minha voz Bom dia, ótima terça-feira Dia nove de abril de dois mil e vinte e quatro Excelente início de manhã chovendo, né? Olho vivo em boa parte da região metropolitana de Salvador Eu agradeço a você, minha amiga Agradeço a você, meu amigo, pelo carinho da audiência Onde quer que você esteja Quero lembrar sempre que a porta que Deus abre Ninguém fecha porque Deus, Deus está no comando Olha, este programa tem um oferecimento da Escola de Formação Vigilantes de Camaçari Tem um oferecimento do Hiper Unimar, líder em preços baixos Das lojas Planeta Tem um oferecimento da Center Móveis e Eletros Oferecimento da Bahia Tech Oficial, é, olho vivo Distribuidor oficial das renomadas marcas ABB Prisma O programa também tem um oferecimento da Icomex Line É, olho vivo Da Ao Outro Escola Radial Da Pink Silk Digital e da Ozabi O programa também com oferecimento da Famex Agora é Unifamex, olho vivo E do novo Mix Supermercado E sempre tem um novo Mix pertinho de você Além da Clínica Michele Boldrinho, olho vivo É o programa, é o programa, é o programa, senhoras e senhores Isso é o do meu Brasil, o programa Bahia no ar Que conta, que dá vez, que dá voz ao povo da Bahia Eu quero ouvir a voz do povo O povo tá na bronca O povo tá na bronca, alô, alô, bom dia Caiu, retorna, participa aqui com a gente através da maior integração do Rádio da Bahia Você pode mandar uma mensagem de áudio para o 99688146 Você pode participar ao vivo através do 719-9627-3634 Olhe o vivo O povo na bronca O povo tá na bronca Alô, bom dia Bom dia, Roque Bom dia, Alex Bom dia, Valfredo Ô, Roque Já agradeci a Deus pela noite Já pedi a Deus pelo dia Como sempre, né, Roque Nós temos que agradecer Pedir e agradecer, né, Roque Que Deus te abençoe nesse dia, Roque Que Deus nos dê um dia de paz Que Deus vinha guardar nossas vidas A vida da nossa família, né, Roque Que Deus vinha alegrar nosso coração Trabalhar na nossa mente, né, Roque Para que tudo que nós ia fazer Que seja, que dê certo Que seja abençoado por Deus Um bom dia, Roque Bom dia, Camarçari Bom dia, família Sucesso Deixa aqui o meu abraço Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Dona Inácia Excelente terça-feira Viu? Uma terça-feira abençoada Para a senhora, minha amiga Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua participação Largo doce, olho vivo Povo, tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia, Roque Santo E toda a equipe do Bahia no ar Aqui é Vera Biquinho de Ouro Balangandã Ouro pros amigos Fogo, prego, espinho Na língua dos inimigos Quem não gostar de biquinho de ouro Rode o pescoço e morro das costas Não vai conseguir Tem que me engolir Hoje, Roque, tô dando parabéns Ligando pra dar parabéns A toda a equipe da SEGOV Com o evento ontem Foi nota mil Dar parabéns Ao nosso secretário De Agricultura e Pesca Secretário Diego Que seja bem-vindo Diego, como sempre Um grande amigo Um grande colega De todos nós Que Jesus nos abençoe Nos proteja E um abraço A Elinaldo A Ivana E a todos Secretários e secretárias E um abraço A nosso futuro vereador Antônio Falcão Amigo do Povão Estamos juntos Vera Da que boca Nos bota à toa Valeu, valeu Vera Um abraço Viu, Vera Um abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua participação Aqui no microfone Do Grupo Bahia Um ar de comunicação Largo doce Olho vivo O povo Tá na bronca Alô, alô Bom dia Bom dia Rock Bom dia Tudo de bom Para você Sua família Todos seus amigos Boa sorte Deus abençoe você Um grande abraço Da sua amiga Graça Oi minha amiga Graça Minha amiga Graça Dá pressão Aquele abraço Viu minha amiga Tudo de bom Obrigado também Pela sua participação Aqui no microfone Do Grupo Bahia No ar de comunicação Mais um ouvinte O povo Tá na bronca Alô, alô Bom dia Bom dia Meu campeão Bom dia Rock Santo Bom dia A todos Rubro Negro Rock Foi uma felicidade Tão imensa Rock Ganhar pra esses Sardinhas Rapaz Vou mandar um abraço Aqui ao grupo O grupo nosso Aqui do Litoral Norte Do nosso presidente Evandro Um abraço A todos os componentes Que a gente lutando Lutando Indo pro Barradão Pra ver Nossa vitória Ser campeão Rock Manda um abraço A Ipanede Rubro Negra Leoa Karine Camila E Laila Rock Foi o mutirão Aqui Virou uma festa Rock Um carnaval O mutirão De Vila de Abrantes Um abraço Irmão Do Rubro Negro Clodoaldo Franco Um abraço Tudo de bom Valeu Clodo Um abraço Meu amigo Clodoaldo Franco Mutirão Vila de Abrantes Aquele abraço Meu amigo Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela sua participação Tá ligadinho Fala em Clodoaldo E fala em Rubro Negro Alex Tava me lembrando Aqui Quem sumiu Foi o nosso querido Zé do Caixão Depois do programa Eu vou ligar pra ele Pra saber se tá tudo bem Com meu amigo Zé do Caixão Largo o doce O povo Tá na bronca Alô Bom dia Bom dia Rock Como é que tá Você tudo bem Como é que tá Nunca mais apareceu Aqui hein Quando é que você Vai vir aparecer A gente tem Temos umas pessoas Aqui que quer te conhecer E você tem que Vim sim Aqui Traga Alex Pra comer o Mocotó Aquela calabresa Que tá aqui O Mocotó pra ele Muito bem Pode vir mais ele Comer um pirãozinho Do Mocotó Carne de panela Você nunca mais Mandou nenhum alô Pra mim Tudo bem né Não esqueça nada Dona Flor Mandar um alô aí Tô te escutando Aqui Tanto escuta Todos os dias Eu te escuto É isso aí É isso aí Dona Flor Do restaurante Da Dona Flor Aí na cidade De Simões Filho Todo mundo já sabe A Bahia já sabe O Brasil já sabe Que você é apreciador Da calabresa Viu Alex Dona Flor Tá me devendo Uma comédia Um abraço Dona Flor Tudo de bom Minha amiga Obrigado pelo carinho Irei sim Irei assim Aí com Na cidade de Minha querida cidade De Simões Filho Vou com minha amiga Vânia Santana Eu vou chamar Alex também Vou com minha amiga Vânia Santana Vânia Santana Viu gente Que oficialmente É pré-candidata Vereadora Na cidade de Simões Filho Muito boa sorte Minha amiga Sucesso Saiba Claro e evidente Que respeitando A nossa audiência Respeitando o que diz A legislação eleitoral Mas Não terei o tempo suficiente Não terei o tempo Que eu gostaria Mas o pouco tempo Que eu tiver Irei dedicar Também a você Seria esse o cabo Eleitoral aí Pode ter certeza disso Que é uma pessoa Guerreira Mulher Negra Empoderada Inteligente Jornalista Filha nata De Simões Filho Ali de Simões Filho Muito boa sorte Viu minha amiga Vânia Santana Conte comigo Então eu vou levar Viu Viu dona Flor Vou levar minha amiga Vânia Santana Para comer essa carne De panela Aí no mercado Municipal E pode contar comigo Viu minha amiga Vânia Apoio incondicional Minha amiga Vânia Santana Amiga Irmã Mas não é só por isso É porque eu sei Da competência Que tem Vânia Santana Eu sei da qualidade Que tem Vânia Santana Eu sei do carinho Do amor Que tem Vânia Santana Para com a cidade Simões Filho E sei do amor Que ela tem no coração Da pessoa séria Que Vânia Santana é Eu tenho certeza Que Simões Filho Ganhará muito Com Vânia Santana Na Câmara de Vereadores Muito boa sorte Minha querida Vânia Largo doce Olho vivo O povo Tá na bronca Alô Bom dia Roque Santos Bom dia Tudo bem Maria das Graças Estou falando aqui De Arendep Nunca mais eu liguei Para você Porque eu não tenho Ficado aqui em Arendep Estou ficando mais No interior Roque A situação é a seguinte Meu amigo É com relação A elevatória da Embasa Quando chove Meu irmão Não tem que suporte Mal cheiro Independente de chuva Ou não É um mal cheiro horrível E as caçambas Roque Que tem uma Uma empresa Um canteiro de obra De junto Da elevatória da Embasa Hoje mesmo Quatro e meia da manhã As caçambas Estavam passando aqui Na rua Meu amigo Poderia ter sido Em outro lugar Entendeu Numa rua Que só tem moradores Mas voada Insuportável Vai e vem Vai e vem Todo dia Toda hora Aí realmente É muito complicado Eu gostaria muito Que o órgão competente Tomasse a Previdência Tanto com relação A Embasa Como com relação A escanteiro de obras Aqui Para desviar o caminho Dessas caçambas Que isso aí Está impossível O que está acontecendo Aqui na rua Paradir Está impossível Muito obrigada Roque Ficar com Deus Valeu 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 Dona Maria Das Graças Isso aí De Arembep Um abraço Obrigado pela sua participação Não é Olho Vivo Chamar atenção aí A uma crítica Não é Olho Vivo Na Na Para com a Embasa O trabalho que é feito A Embasa De fato Não cuida Do consumidor Não cuida Do seu principal cliente Que é o consumidor Olho Vivo Não há um respeito Não há uma Uma resposta Pelo amor de Deus Então faça Uma garapa Dona Embasa Larga o doce Olho Vivo O ouvinte na ponta da linha O ouvinte ligando E participando O povo Está na bronca Alô Alô Bom dia Alô Oi Bom dia Muguiado Larga o doce Muguiado Meu irmãozinho Roque Santo Eu desejo Um bom dia E que a paz do senhor Esteja com todos vocês aí Esteja com nós aqui Em Abrante Em Vila de Abrante No loteamento Fonte da Caixa Em Poque de Abrante Burir de Abrante Em todo município De Camarçaria Em todo o país brasileiro nosso Que nosso senhor Jesus Cristo Derrame as A bênção dele Sobre nós Meu irmão Eu gostaria Que todos os dias Não é eu Forçando vocês Não Mas Fale Fale da minha Da minha Sabendo dizer É uma mãe minha Com todo o respeito Dona Luzia Como a Luzia Sempre Fale o nome dela Um dia Mãe do meu amigo Clodoaldo Não é isso Mãe do nosso amigo Clodoaldo Mãe do Clodoaldo Isso Pronto Dona Luzia Lá em Catu de Abrantes Alô Dona Luzia Bom dia Bom dia Dona Luzia Mãe do meu amigo Clodoaldo Em Catu de Abrantes Voltado pra um empreendedorismo gigante Viu Ô Carmélia Já foi taxista Esposa do meu amigo Joselito Um abraço Viu Joselito Um abraço E obrigado Esposo do Da dona De dona Carmélia Dona Carmélia Dona Carmélia Todos aí da família Big Bar Alô pessoal do Big Bar Ali próximo da delegacia Rapaz Tive uma satisfação de comer Uma galinha de quintal E tomar uma gelada Olho vivo Que coisa maravilhosa Tá bom Um abraço Viu gente Um abraço E obrigado pelo carinho Da audiência Largo doce O povo Tá na bronca Alô alô Bom dia Bom dia meu amigo Rock Santos Beri Monteiro Simons Filho Oi Beri Bom dia meu velho Vem mais uma vez Pronto Vim aqui mais uma vez Agora ao vivo né Fico muito satisfeito Em tá falando ao vivo com você E quero mais uma vez Reiterar Rock Santos Que esse programa É uma escola Quem assiste de manhã Com certeza tem um dia maior Mais informado Com mais conhecimento E depois que assiste o programa No outro dia Já não é mais a mesma pessoa Porque sai informado E sai engrandecido Quero aí também Parabenizar A pessoa da amiga Vânia Santana Que você falou Uma pessoa Que eu tenho visto né Os trabalhos A luta O crescimento né Em desenvolvimento Com a cidade Isso é importante Parabéns aí A Vânia Santana A sua pré-candidatura E também Rock Santos Venho reinterar Pra finalizar E deixar espaço Pra outros Ouvintes Que são amados Aqui de Simonsílio O reinteramento Aqui da cobrança Da primeira Travessa Barauna Que nós já fizemos aí Já tem uns 15 dias Que estamos cobrando Para que a prefeitura Dê uma atenção Aqui na primeira Travessa Barauna No Parque Continental Peço que você Mais uma vez Que você sempre faz Uma reinteração Convoca aí a prefeitura Dá esse apoio Para que ela dê uma atenção A essa rua Que foi completamente Estragada aqui Com o desvio Da primeira Da rua Avenida Tiradentes Beleza meu amigo? Oi Beri Abraço a você Alex E a todos Beleza Beri Travessa Barauna Mas aí em Simonsílio Pedi atenção aí Mais uma vez Da prefeitura municipal De Simonsílio Um abraço Beri Beri que é meu amigo Meu irmão Também é pré-candidato A vereador Na cidade de Simonsílio Muito boa sorte Beri Você é gigante meu irmão Você é um cara que Eu gosto Tenho a certeza também Que Simonsílio Ganhará muito Você na Câmara de Vereadoras Alô Beri Aquele abraço Viu Beri Aquele abraço E obrigado pelo carinho Da audiência Em Vila de Abrantes Rapaz Gente boa Da melhor qualidade Alô Alô meu amigo Felipe Alô Nivaldo Correia Aquele abraço Obrigado Alô dona Raimunda Augusta Sogra do meu amigo Luizinho Conhecido com o Giló Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Ouve o programa Todos os dias Minha amiga Raniele Raniele é filha de Giló Meu amigo Luizinho Giló Como é conhecido Que Nos ofertou Nos ofereceu Um Um café noturno Maravilhoso No último sábado Lá na casa De Daguinha E do meu amigo Curió Daguinha Tudo de bom Minha amiga Obrigado Mais uma vez Obrigado Meu amigo Curió Obrigado A todos Que compareceram Obrigado Meu amigo Luizinho Conhecido com o Giló Obrigado Obrigado meu irmão Você é gigante Viu velho Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela confiança Obrigado Por tudo Obrigado A comunidade De Vila de Abrantes Estamos juntos 7h27 Largo doce O povo Tá na bronca Deixa eu agradecer Também aqui Não posso Sabe qual foi Meu Meu almoço No domingo Pré-bater Frango assado Olha Andu Tô com o dedo cruzado Andives Andives Sim Andives Diga mais Machichada Que coisa maravilhosa Direto do sertão Sabe quem me ofertou? Sim Minha amiga Jane Agito Obrigado 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 Por tudo Fez no sábado E deixou Evidentemente Uma quentinha Lá em minha amiga Professor Ednalva E do meu amigo Professor Jorge Obrigado 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 E aí Eu já não gosto De uma quentinha Não é olho vivo Me desloquei Com Chayane E Mavi Lá pra Jauá Pra pegar Minha quentinha Vou fazer Desfeita Rapaz Fui lá Peguei Comi Almocei Meio dia E jantei A noite Pronto Glória A Deus Lá em Vila de Abrantes Nosso amigo Edilson do Carreto Também Pessoa muito inteligente Participou também Desse café noturno Edilson do Carreto Aquele abraço Meu amigo Edilson Obrigado 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 Por tudo Olha Deixa o abraço Aqui Hoje Bom dia Rock Gostaria De dar os parabéns Hoje Para minha mãe Que está completando Mais um ano De vida E saúde Só que a pessoa Não botou Nenhum nome De quem está Mandando a mensagem E também Não botou O nome Da mamãe Vou olhar Aqui no perfil Pela foto É a filha Do meu amigo Mariquinho Zogalo Josimara Então minha amiga Joyce Esposa de Marquinhos Zogalo Que está fazendo Aniversário Se não for Marquinhos Me fale aí Porque pela foto Aqui é a sua filha Que mandou essa mensagem Então bota os parabéns Aí canta Roberto Canta Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E olha Eu E o mundo Amamos você Valeu 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 Parabéns Viu Joyce Parabéns Deus te abençoe Saúde Paz Felicidades De montão Quem estava lá No café do sábado Também Obrigado Arlene Queiroz Um abraço Viu Arlene Grande guerreira Mulher destemida De Vila de Abrantes Estamos juntos Abraço Viu Arlene Queiroz Eu sei que a mamãe Da Arlene É a família De Arlene Todo mundo Ouve esse programa Então um abraço Viu gente Um abraço Qualquer hora Dessa aí A gente vai Voltar A Vila de Abrantes Pra abraçar vocês Um abraço Viu Arlene Tudo de boa Minha amiga Largo o doce Olha eu vivo O povo Tá na bronca Alô Alô Bom dia O Roque Bom dia Eu vi você falando aí Sobre o Zé do Caixão Cara Outro cara que Eu nunca mais vi falar aí No programa também Foi o Aquele Acho que é Zé Fernando Que é o historiador Tá de mal de mim Ele sumiu Foi embora de Camaçaria Morreu Tá doente Tá internado Tá vivo Valeu Obrigado Tenho um bom dia Tá vivo Tá vivo Tá vivo Graças a Deus Tá vivinho da Silva Mas tá de mal de mim Ficou de mal Depois da eleição de Bolsonaro Como ele é muito amigo de Bolsonaro Toma café com Bolsonaro Sério? Bossa com Bolsonaro Aí Ficou de mal de mim Porque eu tô mais distante Do que Bolsonaro Como Bolsonaro tá muito próximo De meu amigo Zé Fernando Então ele ficou chateado comigo Pra defender o amigo Bolsonaro E eu entendo Amigo é isso rapaz Não tem esse problema Mas continua ouvindo Zé Fernando eu te amo Viu? Bom dia meu guerreiro Grande historiador E eu entendo perfeitamente Amigo é aquele que não Abandona o amigo No meio do caminho Como você é muito amigo De Bolsonaro Você ficou de mal de mim Mas continua ouvindo o programa Um abraço Bruno Costa Largo doce O povo tá na bronca Alô alô bom dia Bom dia Roque Santo e Alex Freita E toda essa equipe maravilhosa Do Bahia no ar Eu mando um bom dia Pra todo mundo aqui No canto dos pássaros Pra dona Matilde É Dona Adelaide Sua amiga lá na beira do rio Pra dona Fátima de João Pra os pescadores Que é Tenório Que é Cícero Que é Nicolau Esses pessoal daqui Que faz A movimentação Do canto dos pássaros E pedir as pessoas E vamos é lá Do canto dos pássaros Porque os pessoal Que chega de fora Só faz esculhambar E como eu sou Eu me acho Vereador voluntário Eu pesquiso Eu cato Procuro E aqui Eu vou fazer uma queixa Rápida e objetiva Aqui tem um criador De bois E aqui Que as vacas Com bezerro Ficar correndo atrás Das pessoas Entrando nos quintal Dos outros Comendo as plantas Todas E ele não recebe queixa Comendo as plantas Rebentando cerca Rebentando contador De água Esculhambando tudo E quando faz Fazer qualquer queixa Ele ameaça as pessoas Então bora acabar com isso Procurar os órgãos competentes Pra vir pegar esses bois Que tá em tempo De pegar uma criança Dessa aqui E matar uma criança Que os bois São bravos São nelores E fica solto E corre atrás Das pessoas Invade As quintal dos outros Come as plantas E tudo isso E ele acha Que aqui é zona rural Que ele tem que fazer O que quiser E não quer que ninguém Faça nada Senão ele ainda Ameaça as pessoas Ainda Então eu peço Que Roque Santo Através De seu programa Que a voz do povo A voz dos oprimidos É você E a voz dessa comunidade Dessa população Daqui do canto Dos pássaros Dos pássaros Que te abraçou É você Então por favor Meu irmão Procure os órgãos competentes Aí e manda Vim aqui no canto Dos pássaros Pra acabar com isso Amém Deus abençoe O poder do Espírito Santo Esteja com essa equipe Maravilhosa Uma hora eu vou sair Aí pra conhecer Essa equipe E E um bom dia Pra todos E o que eu peço É o seguinte Aqui quem fala É peixe carpinteiro Do canto dos pássaros Pedindo que sua voz É a minha voz Amém 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 Meu amigo Meu irmão Peixe carpinteiro Um forte abraço Pra você Guerreiro Obrigado Eu já tive a oportunidade De visitar A residência Do peixe carpinteiro É Por duas ou três vezes Já chupei manga Peixe carpinteiro Ficou de De pescar Né Olho vivo É E fazer a muqueca Vou Vou Daqui Semana que vem Vou aí Viu Peixe carpinteiro Vou ajeitar contigo Pra comer essa muqueca Aí na casa do meu amigo Peixe carpinteiro E eu conheço muito bem O O O Canto dos pássaros É um local maravilhoso Independentemente do que pensa O criador de gado Ah Ele pensa que é zona rural Mesmo que fosse Não tem que criar os animais soltos não Pra não colocar a vida de ninguém em risco Pra não colocar a integridade física de ninguém em risco Não é Olho vivo O cara cria o gado Ótimo É sensacional Acho maravilhoso Agora Agora meu irmão É preparar um local Para a criação desses gados Né Olho vivo Seca Não pode deixar Pelo amor de Deus Abraçar aí também João do condomínio Abraçar dona Fátima Aí Do Recanto dos pássaros Aquele abraço Aquele abraço Viu João do condomínio Alô dona Fátima Obrigado pelo carinho da audiência Alô minha amiga Matildes Alô Matildes Alô Matildes A fã número um de Amado Batista Né Olho vivo Um abraço Matildes Um abraço Obrigado Alô Paulista É Meu amigo Paulista Aí no canto dos pássaros Aquele abraço Minha amiga Selma Que é filha de Matildes Todo mundo ligadinho Em nossa programação Largo doce O povo Tá na bronca Alô alô Bom dia Bom dia Bom dia Destemido da Bahia É sim Destemido Minha esposa Jociclê do Santos Tá fazendo aniversário No dia de hoje E eu quero desejar pra ela Um feliz aniversário Que Deus abençoe Dê paz Vida Felicidade E que nós Continuamos Continuamos juntos Por muitos e muitos anos Parabéns Jociclê do Santos Que Deus te abençoe sempre E que você continue Sendo essa mulher guerreira E me aturando Né Isso aí já é uma grande virtude Valeu meu irmão Parabéns Jociclê do Santos Joyce Um abraço Isso aí já é uma grande virtude Viu Marquinhos Isso aí Ela já merece uma premiação Premiação Não é anual não Premiação mensal Aliás diária Viu Marquinhos Você é chato pra caramba Mas é um chato Mas é um chato Do bem É um chato Que é chato Pra ajudar as pessoas É um chato Que é chato Pra cuidar de gente É um cara que eu gosto muito E o Marquinhos sabe Do carinho E eu só brinco assim Com quem eu tenho carinho Eu só brinco assim Com quem eu gosto Mas é chato Mas desse jeito Vossa Excelência Botou água na brincadeira De Marquinhos Todo em forço Pra ser romântico Com rede baiana De comunicação Mas é verdade Marquinhos sabe Marquinhos sabe Diz que ele Marquinhos sabe Que ele é chato Mas é um chato Do bem E Dona Joyce É uma guerreira Uma guerreira Direito de resposta Pra Marquinhos O cara que ele mandou Olha aí Olha lá do galo Alô, alô Bom dia Já foi Já foi Corta pra mim aqui Corta pra mim Isso aí ele gravou Olha que Marquinhos Artista Tira, tira, tira Ele mandou o áudio Parabenizando a esposa E depois ele gravou Claro Pra mandar pra esposa E mandou pra mim Tá rindo Você é chato Marquinhos Você é um chato Do bem Meu irmão Você é gente boa Da melhor qualidade Excelência Manda um abraço aí Pra Dona Tereza Irmã do nosso querido Bateria Cunhada de nossa querida Dona Ivani E também pra Dona Ruth Dona Tereza Cunhada de Bateria Irmã de Ivani Não, calma É o contrário Cunhada de Ivani Irmã de Bateria Isso Era pra ver se você Tava bem Dona Tereza Obrigado Toda Tereza É conhecida como Teco Ela é reta Não me chama de Teco Não Um abraço Um abraço E Dona Ruth Também O esposo Ronaldo Ligado O Ronaldo O Ruth Aquele abraço Um abraço Pra essa turma Maravilhosa Da Massaranduba Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Largo Doce O povo Tá na bronca Alô, bom dia Bom dia Bom dia Tá falando que é Solon De cima do Chile Ô Solon Largo Doce Aí Você já tá em reto Já Eu tava observando aí Estive em camassaria Aí O pessoal falou muito bem De você Não, mas não tô não O jogo é jogado A eleição é disputada Não tô não Fala isso não Primeiro pra Deixa a Solon aí Pra eu bater um papo com ele Primeiro pra respeitar A lei eleitoral E segundo Que o jogo é jogado Não tô não Eu preciso da ajuda De cada um Mas Primeiro vamos respeitar A lei eleitoral Que não permite Eu estou no ar No microfone Respeitar Os outros pré-candidatos Que não tem a oportunidade Que eu tenho De estar no microfone Mas a lei me permite Me autoriza Que eu esteja aqui Até 30 de junho E depois do dia 30 de junho Com a fé em Deus A gente volta A comandar o programa Mas não tô não A gente tá Construindo um trabalho Visitando as pessoas Conversando com as pessoas A gente só vai saber Os eleitos Após o resultado Das eleições No dia 6 de outubro O que a gente tem feito É construir um trabalho sólido É conversar com as pessoas Da zona rural As pessoas da orla De Camarçari Da sede Conversar de casa em casa Mas se repito Mais uma vez Primeiro respeitando A lei eleitoral É por isso que eu evito Falar esses detalhes No microfone Por se tratar De uma concessão pública Por se tratar De respeitar De fato A lei eleitoral E segundo O jogo é jogado A eleição é disputada Entendeu, Solon? Aqui em Simão A política já aparece É mesmo Ele não faz um trabalho social Eu vejo aí Pessoas que Como o secretário Não faz um trabalho social Leva o pessoal Para o hospital Faz trabalho Que os vereadores Não fazem Entendeu? E a Câmara Está precisando De uma renovação Vai renovar aí Vai ficar pelo menos Fez aí Pelo menos É Que bom que O eleitor Tem a oportunidade De fazer as suas escolhas No dia 6 de outubro Um abraço Solon Um abraço Obrigado Mais um ouvinte Na ponta da linha O povo Está na bronca Alô, alô Bom dia Alô Roque Santos O destemido Alô Roque Aqui é barriga Cara Do Big Bar O melhor Bar da cidade O Big Bar Sinônimo Tudo bem está É isso aí Roque Santos Você é minha voz Vamos pra cima Vamos no clima E tamo juntos Roque Você esqueceu Do amigo aí Falou na galera Do Big Bar Esqueceu de barriga O torcedor quente Do Bahia Fica com Deus Ô barriga Você é tão especial Barriga Tão especial Que Roque Meu amigo Roque Bahia Estava triste Disse Roque Mande um alô Pra essa galera Que é torcedora Do Bahia Do Vitória E deixo o meu nome E o nome de Big Bar Por último Porque Somos vices Então um abraço Meu amigo barriga Um abraço Meu amigo Roque Bahia E meu amigo barriga Mas barriga Adorei te conhecer Cara Você é um cara muito Muito especial Você é um cara espetacular Cara alto Astral Adorei tomar Essa geladinha Chá verde Com meu amigo barriga Aí no Big Bar Aliás foi barriga Que disse que não gosta De chá verde Homem só gosta Da Itaipava Itaipava Só porque Tinha o nome da arena Um abraço Grande barriga Um abraço Meu irmão Um abraço Obrigado Pelo carinho Da audiência Meu amigo Cid Meu amigo Cid Conterrâneo Lá de Santo Antônio de Jesus Cid lá do Mutum Um abraço Um abraço Sempre uma honra Meu amigo Tá falando contigo Ele botou aqui Bom dia meu amigo Deus continue te abençoando Você e toda a sua equipe Obrigado Bom dia pra você também Deus esteja sempre contigo Meu guerreiro Você sabe do carinho Que eu tenho com você Da admiração Do respeito E Deus continue te acompanhando Pelas rodovias da Bahia Meu amigo Vamos girando Vamos girando Vamos botar pra girar Vamos botar pra girar Antes porém Deixa eu mandar um abraço Pra minha amiga Vânia Lá de Canto dos Pássaros Vânia Esposa de peixe carpinteiro Minha amiga Vânia Pescadora Um abraço Vânia Prepara 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 a moqueca Rapaz Eu tenho que correr mais Tenho que correr Porque senão Toda hora tem uma comida Por que excelência? Toda hora tem uma comida Toda hora tem Rapaz Ontem eu fui lá Na casa do meu amigo Diego Meu amigo Diego Empreendedor Lá do Jardim Limoeiro Um abraço Diego E tava lá A esposa do Diego Meu amigo Diego Tava lá Maria Júlia Maju Diego preparou Um bolo delicioso Um café sensacional Glória a Deus E aí Aí eu já tô falando Aqui de moqueca Aí eu fui lá No Big Bar Tinha Rapaz Que coisa maravilhosa Uma galinha de quintal Tinha uma carne do sol De carneiro Coisa Ou era de boa Aquela carne do sol Eu sei que era uma delícia Olha o meu Eu sei que era uma delícia Eu sei que era uma delícia Enquanto isso Eu tô crescendo Tô crescendo Tô crescendo Tá parecendo Ó E essa galera Que me acompanha Você já sabe a nova De Fabiano Fabiano Aquele FBI Comedy Sim Perdeu 10 quilos Na última semana Ó Uma disputa Rock Bahia Cinho de Petróleo Cinho de Petróleo E Fabiano Os caras comem Pra dedé Não fazem Atividade física Nem aquela que você tá pensando Que estão aposentados Não fazem Uma atividade física E ficam dizendo Rapaz Não sei Eu acho Isso foi Rock Sim Eu acho que eu tô emagrecendo Sério Sabe o que eu disse a ele Rock Eu não quero Eu não quero derrubar Sua autoestima Sua autoestima não Mas Vá no Vá com o doutor Ositi No ofital Sim Sim a mesma coisa Porque o olho dele Não tá bem Sim a mesma coisa A mesma coisa Não vai na balança E fica assim Rapaz Eu acho que eu tô emagrecendo Sim come pra dedé E Fabiano Rapaz Mas você assim Alex Pela sua experiência Quem é mais pesado Rock Sim ou Fabiano Não sou balança não Pra tá Não Mas você é um cara Muita divisão Não 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 Escolha um Sou péssimo de divisão Dois quinta mais leve então Hã? Eu não sei não Bota pra girar Bota pra girar É Valfredo Silva? Valfredão Cadê você Valfredo Silva? Sempre viu Valfredo No oferecimento Valorizar aqui Olho vivo Valorizar aqui Sempre no oferecimento Senhoras e senhores Do meu Brasil Iper Embarra do Pojuca ali Viu gente Ao lado da igreja matriz Você tem um supermercado Hiper Unimar Aí você vem 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 Chegou na rua principal Você tem um atacadão Hiper Unimar Aí você vem 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 mais Vem mais Chegou aí em Arembepi Tem o maior E o mais moderno Atacadão do litoral norte Hiper Unimar Arembepi Aqui na sede Tem Hiper Unimar No alto da cruz E no jardim limoeiro É por isso que eu digo Tudo no mesmo lugar Pelo menor preço Hiper Unimar É delicatessen Hiper Unimar É açougue Hiper Unimar É hortifruti Tudo no mesmo lugar Pelo menor preço Tem lotérica Tem farmácia Tem tudo Olho vivo Mais que um supermercado Tá falado Olho vivo Olha meus amigos E minhas amigas Eu quero dizer Esse recado É pra você Esse recado É pra você Olho vivo No oferecimento Da Bahia Tech Meus amigos E minhas amigas O oferecimento Da Bahia Tech Meu povo Olha um recado Aqui da Bahia Tech A Bahia Tech A Bahia Tech É a Bahia Tech Preparando pra você Você está buscando Qualidade e confiança E os melhores Produtos no mercado Então encontrou O lugar certo A Bahia Tech Distribuidora oficial Das renomadas marcas Prisma E a BB Olho vivo Na Bahia Tech Oferecemos os melhores Preços E uma ampla Variedade De produtos Garantindo soluções De alta performance Tudo em materiais elétricos Que você estiver Basta acessar o site Lojasplaneta.com.br Clica no campo Meu Crédito Planeta Fica onde? Fica onde? No canto superior direito Você pode ter acesso Aos débitos Consultar as datas De vencimento Das parcelas E até mesmo Fazer o pagamento É a praticidade Que você precisa É a praticidade Que você merece Agora vou direto A Ciboncílio No oferecimento Da Ozab Você sabia que a Ozab Está sempre pensando Em você? É E pensando no seu bem-estar Com os nossos planos Você tem acesso A uma inovação Que vai transformar A maneira Como você cuida Da sua saúde A telemedicina Com a telemedicina Você pode realizar Consultas médicas Online 24 horas por dia Sem precisar Sair de casa Imagine só Consulta com o clínico geral Ao alcance de um clique A qualquer momento Em qualquer lugar E o melhor de tudo isso Esse benefício Custa apenas 10 reais a mais No seu plano E todos do plano Podem usar Não espere Mas para cuidar De você E de sua saúde Ligue agora Mesmo 7132402320 Ou pelo WhatsApp 71999713320 Garanta já O seu plano Com os benefícios Que só a Ozab Oferece Ozab, Ozab, Ozab Conte com a gente Sempre Valdredo Silva Programa Bahia no Ar Jornalismo Verdade Credibilidade Pois é Pois é Meu amor E por tanto Bem-vindo Da Bahia Nós estamos Voltando É rapaz Aqui o dia Já continua Parece que virou noite Viu Já é uma escuridão Tremenda Ô Alfredo Da Kombi A posição que ele Ficou aqui Aliás Você passou Outro corretivo Onde informava O Necromeda Do União Brasil Na verdade Ele não está Ele está no PRD Onde estão Leivaldo Escavelo Moisés Del Capoeiro Bonel Pronto 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 Aí está Feita a correção Em tempo Pronto Aproveitar aqui A federação PT PCdoB A gente está pegando Alguns nomes Mas por enquanto Tem Cesar Diesel Didica Glauber Pacele Pacele Que saiu do PCdoB Foi para o PV Ou seja Continua na federação No MDB Tem Doutor Macílio Sandro Moreira Que soube que está Indo para o MDB Mas já está Confirmado No PSD Tem Mota Tem Renato Também confirmada No MDB Quem? Zete? Irmã do vereador Irmã do vereador No MDB Isso No PSD Tem Mota Tem Renato De Góis Calmon Petrônio Jorge Pastel Vanessa Da Ilha de São João Filha de Amelinha E também Tem Norinho Então a gente está Aos poucos Montando aqui Cada partido Eu não descobri ainda A gente está A Carol A nossa querida Carol 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 Se não estiver na federação Com o PT Mas daqui a pouco Ela pode informar É O Porque na verdade O pessoal Não divulgou a lista Total ainda Ela está divulgando Por etapa Na verdade Sabe qual é a estratégia? Não é nem estratégia É cautela Corre o risco Do cidadão Por exemplo O presidente Da federação Da federação PT PV E PCdoB Ter filiado alguém Ele acha que esse alguém Está no partido Ele só vai saber Quando ele tirar a certidão De todo mundo A certidão De quem Garante que a pessoa Está filiada Porque aqui em Camarçari Por exemplo Val Stilus Se filiou em dois partidos É Francis Salles Que é a pré-candidata De Val Stilus Val Stilus Filiou ela No No União Brasil Dia 3 E estava lá A certidão Do União Brasil Ela filiada Dia 3 Dia 4 Dia 5 Certidão Dia 6 Aos 45 do segundo tempo Ele tirou do União Brasil E filiou no PSD Então se o partido Se precipitar Com base Na Apenas na filiação Corre o risco De passar vexame Ó Fulano está filiado Aí vai lá E mostra As pessoas E aí Porque assim Tem gente sem caráter Em tudo quanto é lugar Tem gente sem caráter Em tudo quanto é lugar Então Quem tem caráter Não É ou é Ou não é Mas tem gente sem caráter Em tudo quanto é lugar Então os partidos Estão corretos De anunciar Após Terem a certidão Em mãos Com a confirmação Da filiação É Essa é a cautela Que muita gente está tendo Que acaba O partido Anunciando Determinado Pré-candidato No partido E ele está afiliado Em outro Aí fica com A filiação Apesar Apesar Que a gente Fala aqui No microfone Do grupo Bahia No Ar Isso só acontece Com quem é mau caráter Que se filia um partido E depois Aos quarenta e cinco Vai pra outra Aí os Quem é mau caráter Aí a gente Não pode esperar Muita coisa Aqui em Simonsílio É uma coisa Teve gente Que se filia Pé da meia noite Meu amigo Gesiel Nascimento Por exemplo Né Gesiel Cadê aqui Josiel Nascimento Da anunciação Já mandou aqui Está afiliado Ao MDB Sai candidato Pelo MDB Pela oposição Na cidade de Simonsílio Meu amigo Josiel Nascimento Da anunciação Está devidamente filiado Não descobri ainda O nosso amigo Beri Monteiro Que também Está pré-candidato É Ele até participou Agora há pouco Aí nosso amigo Beri Monteiro Descobri Mas acho que a gente vai Fechando tudo aí Passando todos Em um assunto Se tudo estiver fechadinho Tudo já sacramentado A gente vai Passar hoje Passar a manhã inteira Fazendo esse levantamento Para meio dia A gente já tem Definição De alguns Nomes de pré-candidatos Onde estão Na verdade Por exemplo O PP Já traz alguma informação Da federação O PP PP E o PC do B Aí está confirmado Que o candidato O pré-candidato É César Diz É o vereador Está confirmado César Diz É o vereador Aí fica Havia até uma Está vendo Está vendo aí Está vendo César Está vendo César Você lembra que eu disse Aqui a todo momento Que você não seria Candidato a prefeito Está vendo Está vendo Aí Porque rock Não sei o que Olha meu amigo Rock Hunter Você Está vendo César Está vendo Está vendo aí Está vendo aí Olho vivo Quem tiver aqui É só rebobinar Você vem a palavra Tem muito tempo mesmo Biri está no PSB 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 B de bola É de Ferdinando Andrade Pede não Que é pré-candidato A prefeito Então A gente vai descobrindo Assim aos poucos Porque a coisa Está ainda Meio Aliás Quem nunca foi candidato Não tem chance De escrever não Que até o dia 18 Não vai nessa linha não Não vai nessa linha não O prazo é dia 6 6 meses antes Da eleição Algumas burocracias Algumas brechas Que estão levando aí Mas o prazo Com segurança Com segurança São 6 meses Antes das eleições Agora existem Algumas brechas Que alguns partidos Que alguns Pré-candidatos Estão usando Mas o prazo Com segurança É dia 6 6 meses Antes da eleição Então quem não Se inscreveu Nesse prazo Não Entenda só Entenda só Valfredo A comunicação Ela não pode Ela tem que ser precisa Eu estou lhe dizendo Eu estou dizendo Que existem Algumas brechas Possa ser Que alguém consiga Mas Dentro de brechas Mas o prazo Com segurança São 6 meses Antes das eleições Então já Estirou de prazo Estirou de dia 6 Estirou de dia 6 De abril Pois é Então está aí Coisa Rapaz aqui É o que a galera Mais pergunta Onde está falando De tal O que a partida Está falando A coisa está Dessa forma Está todo mundo Perguntando Onde estão Determinados Candidatos Só que A guerra maior Foi pra definir Os vereadores De mandato O prefeito de Dinh Teve a habilidade Necessária Pra formar O Chapão Fez o sorteio Depois A galera não gostou Do sorteio Aí foram analisar Mas aí não tem Chapão não Viu Aí Dinh montou Os partidos Nunca É Não tem Chapão O Brasil Chapão não existe mais Valfredo Chapão era antigamente Quando Permitia a coligação Que vários partidos Faziam uma grande Colegação Entendeu Faziam uma grande Colegação O que existe Hoje em Simões Filho São alguns partidos Mais empoderados Em termos De De nomes Isso na teoria Porque a gente Só vai saber Se isso vai Realmente Se concretizar Após a eleição É Preciso ver também O DC É a lista do DC Que é um partido Também que está Na base do prefeito Dinho Agora o povo Que está vendo O DGAS Agora é assim Não é todo o partido Que está na base De Dinho Que vai lançar Candidato a proporcional Tem partido Que possa apoiar Deu Na majoritária Que não lance Candidato É Então no caso Aí Mas o DC É um partido Que está na base Que vai lançar Candidato Passeirão Eu estou dizendo Não é todo o partido Que está na base Que vai lançar Candidato A A A vereador Necessariamente Necessariamente O partido Pode apoiar A majoritária E não lança Candidato a vereador Isso já aconteceu Outras vezes E vai acontecer Aqui por exemplo Aqui por exemplo Em Simões Aqui em Camarçari Tem partidos Na base Que vão apoiar Flávio E não vão lançar Candidatos A vereador O mesmo acontece Com o candidato De oposição Luiz Carlos Caetano Eu entendi Entendi Então no caso Aí na base Poderam ficar Dez ou doze Partidos Sendo que Alguém Então três Ou quatro Não lançam Candidaturas Isso Que apoia Na majoritária Mas necessariamente Não lança Candidato a vereador Mas aí Conta o voto De legenda Do partido Não Se não vai lançar Candidato Vai contar Como voto De legenda É Não vai É Se você tem Um partido Por exemplo Na 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 majoritária Que apoia O candidato A prefeito E na hora Do voto Na proporcional Você digita O número Daquela legenda O voto Vai ser considerado Nulo Porque não vai Contar pra ninguém Se não Se não lança Candidato a vereador É Não conta Não conta Então Meio que alguém Vote na legenda Do partido Não voto Pra Nacionado Não vai pra ninguém Pois é Então a coisa Tá se definindo Tá se definindo Daqui a pouco Eu descobri Que aí Ficou no Descer Com meu amigo Geaz Partido que A princípio Não chegou A ser divulgada A lista Que estaria por lá Mas aí Já vem O meu Medindo Também Lá de uma pele Acabei de ser informado Que ele também Tá no DC Então na verdade Tá aí A formação Dos partidos Já Todas Quase Com a sua definição Só esperar aí Agora O Esperar O lançamento O registro Das candidaturas Tem um detalhe Também Muita gente Está com Pré-candidato E na hora Na convenção Ficar de fora Não é todo mundo Que é pré-candidato Que garante Candidatura Não Esse é o detalhe Importante Por exemplo Eu não sei Cada partido Quantos tem Filiados Como pré-candidatos Mas em Simões Filho Só teremos Dezoito Pré-candidatos Em cada partido Já que Serão Dezessete Cadeiras Em disputa São Cem por cento Mais um Então teremos Dezoito Então A convenção É o momento Que o partido Escolhe Aqueles Aqueles nomes Que O partido O partido É normal O partido Vai querer voto O partido Vai escolher Aqueles Aqueles nomes Que Mais se prepararam Que tiveram Maior rendimento Durante a pré-campanha A pré-campanha Existe justamente Para isso Para cada um Mostrar A sua força Cada um Mostrar O seu desempenho Evidentemente Que Você A gente já tem noção Mais ou menos De quem são De quem está mostrando Força Desde já Então isso é óbvio Tem alguns nomes Que você já diz Não tem como Ficar fora É por isso que Todos são Pré-candidatos Não tem ninguém Candidatos Inicialmente Inclusive Que É verdade Pois é Então esse é o balanço Da primeira Dia a gente faz Um novo balanço Vamos ver No decorrer do dia As informações Que a gente vai colhendo E vai atualizando O nosso público ouvinte Com o fechamento Dos partidos políticos E as informações Que vêm ocorrendo Também aí Com relação Às candidaturas A prefeito Até agora Mantido as candidaturas Viu Da professora Maricentel Tudo Não compreendo Mas não sei de que forma Ele me disse Que ele me ligou Essa semana Foi até bom Você falar isso Ele Pelo menos Na relação aqui Eu vou Vou convidá-lo Mas ele me ligou Essa semana Diz que está mantida A pré-candidatura dele Pelo PP É Agora Não sei Será que ele Será a candidatura Da velha dor No PP Aí ele vai dizer Na hora da entrevista Essa é a pergunta Que muita gente faz Quem chegou no PP Se ele montou A proporcional É Exatamente Vai ser importante O senhor Doutor Freire Para explicar Isso que está Todo mundo querendo Saber Esse mancheiro O partido progressista É um partido grande Não É Partido grande É um partido nacional E ter acesso A representatividade Então é importante Que Eu quero dizer Que deve ter montado O partido Deve ter montado O partido Com as 18 candidaturas A vereador Ou até mais Candidatos Quando na hora da convenção Ficarão os 18 candidatos Pode ser Pois é A situação também De Jomar Para aqui Complicou Porque a professora Marília Se inscreveu No partido republicano É outro Está vendo Jomar Está vendo Que eu disse Que o senhor Não seria candidato Que o senhor Não tem representatividade Que o senhor Não tem capital eleitoral Está vendo O que eu disse Aí Foi para o Beleleu Já nasceu morta Por isso Quando eu digo Aqui A galera Fica achando Que eu estou Sendo pejorativo Quando eu disse Que a candidatura De César A pré-candidatura Era a Nath Morta Aí Quando eu disse Que a pré-candidatura De Jomar Era a Nath Morta Está aí Está aí E olha Que eu já Vim informando Que o PRB Poderia mudar De candidato Isso Marinho Estava buscando Um nome Para representar O partido Como candidato A prefeita Na cidade Pois Ele vinha falando Isso Muito antes A professora Marisa Se inscrever No partido republicano Olha o que deu A professora Marisa Agora É candidata É pré-candidata Até então Pelo partido republicano Jomar Fica de fora Não se fala nem Na possibilidade De Jomar Vim como vice Com a professora Marisa Esqueça Jomar Está bombardeado Quem também Sumiu de cena Nos últimos dias Foi o empresário Nilton Pavard E nunca esteve em cena Nunca esteve Mas de vez em quando Ele publicava Algumas coisas Nos seus status Daqui da língua Ainda Se movimentando Para tentar Alguma coisa Na política Mas agora Nos últimos dias Ele calou-se Pronto Vamos seguir o barco Meio dia A gente traz mais detalhes Valeu então Até meio dia então Valeu 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 Alfredo Silva Quem é que gira Quem é que está girando A informação precisa No oferecimento Do novo mix Supermercados Tem novo mix No Poc2 Tem novo mix Nos 46 Novo mix Na Glebar Novo mix Na Avenida Sul Novo mix No Jardim Limoeiro Novo mix Cascalheira Novo mix Lama Preta Pessoal Atenção Viu Hoje todo mundo sabe Que hoje é a terça Feira da carne Hoje é a terça Feira da carne Então anota aí Fígado congelado Anota aí 7,99 Olho vivo Assim com osso 14,99 Olho vivo Chupa molho Uma delícia 13,99 Músculo 19,99 Carne moída 19,99 Tá bom Mais uma vez Eu digo Tem novo mix Tem novo mix No Poc2 Tem novo mix Nos 46 Novo mix Na Glebar Novo mix Na Avenida Sul Novo mix No Jardim Limoeiro Novo mix Cascalheira Novo mix Lama Preta E Novo mix Dias Dávila Paga cartão de crédito Tickets Alimentação Bolsa Família E o novo mix Manda levar Na sua casa Aqui meu amigo Sensacional Preço Qualidade Atendimento Conforto Tudo isso Concentrado No novo mix Supermercados Abraçando meu amigo Fabrício Minha amiga Sheila Meu amigo Rodrigo Abraçando dona Dona Vance Seu Irene Abraçando Carol Toda a família Novo mix Atenta com a gente Aqui ligadinha Na programação Jornalística Da Rádio Sucesso Olho vivo Arrocha Descontaço Sem termóveis E eletros É pra arrochar Os preços Compra e dividem Até dez vezes Sem juros Balcão Para cooktop Cinco bocas Vinte e nove Noventa mensais Conjunto de mesa Quatro cadeiras Sessenta e nove Noventa mensais Bancada Para TV Cem por cento MDF Trinta e nove Noventa mensais Sofá De canto Oitenta e nove Noventa mensais Sem termóveis E eletros São mais de cinquenta Lojas E atenção Uma única Com entrega e montagem Rápida e grátis Você sabia Que a Ozab Está sempre pensando No seu bem-estar Com os nossos planos Você tem acesso A uma inovação Que vai transformar A maneira como você Cuida da sua saúde A telemedicina Meu povo Com a telemedicina Você pode realizar Consultas médicas Online Vinte e quatro horas Sem precisar sair de casa Imagine só Consulta com um clínico geral O alcance de um clique A qualquer momento Em qualquer lugar E o melhor de tudo Esse benefício Custa apenas Dez reais a mais No seu plano E todos Do plano Podem usar Não espere mais Para cuidar de você E de sua família Ligue já Ligue já 7132402320 Ou fale com a gente No WhatsApp 719 99713320 Garanta já Os benefícios Que só a Ozab Oferece Ozab Conte com a gente Sempre E a autoescola radial Tudo em até 12 vezes No cartão Ou em 4 vezes No crediário da casa Sem consulta Ao SPC Sem consulta Ao Serasa Autoescola radial Conquiste um descontaço Autoescola radial E você juntos Na mesma direção Autoescola radial WhatsApp 713622 0869 Direção geral Márcio Franklin O cara O cara Da autoescola Henrique Nassan Cara e você Caiu Ai vou com o Alex Freitas Programa Bahia no ar Jornalismo Verdade Credibilidade De volta Destemido Agora 8 horas Com mais 7 minutos Na Bahia 8 e 7 de volta Trazendo novas informações Da nossa querida Capital da indústria A tempo segue fechado Viu Roco Em perspectiva de chuvas Ainda na manhã Desta Terça-feira Logo mais das 9 horas Deverá ocorrer Mais uma sessão Ordinária Na Câmara de Vereadores Da cidade de Camarçari E ainda falando Com relação a política E a gestão pública Na cidade Em nossa querida Capital da indústria No dia de ontem Houve posse de novos secretários O Roco Prefeito Antônio Alinaldo Falou quando essa equipe O prefeito Falou em acelerar a gestão Lembrou também Com relação a valorização Das mulheres Em sua administração E perguntamos também Sobre possíveis mudanças Na administração Nesses últimos 8 meses Que falta da sua gestão Aqui na cidade de Camarçari E o prefeito Falou sobre tudo isso No dia de ontem Com o grupo Baiano Ar de Comunicação Vamos ouvir Sete secretários Assumem hoje O carro de primeiro escalão Ilaiel Assumindo a ouvidoria Luiz Abichara Assumindo o turismo Diego Assumindo a cultura e pesca Elisene Assumindo a nossa Cateria da mulher Sined Lopes Assumindo A Serim Doutor Duplar Assumindo a saúde E Cornel Castro Assumindo a Serim De esporte Podem observar Que desse quadro Nós temos 4 mulheres Sendo empossadas Isso reforçando O nosso quadro de mulher Do município E agora De onde vai lá Para frente Esses nove Vão compor Aos outros secretários Vamos acelerar Esses nove meses De gestão Que temos Várias obras Para entregar E fortalecer Vários serviços Do nosso município O que pesou Mais na decisão A composição política Ou competência técnica E uma outra pergunta No momento que nós estamos Enfretando aí A cidade com muitas obras Muitos trabalhos em andamento Há possibilidade De novas composições Mudanças no primeiro escalão Olha, eu acho que Nosso time está montado Eu não Não pretendo fazer Mais nenhum tipo de mudança Se for necessário Eu sempre entendo Que o governo Tem que ser oxigenado Sim, tem obras importantes Para entregar Tanto na sede Como na costa Na costa É o mercado De Montigordo O mercado de Barra de Pujuca A creche Emógenes A requalificação De Itacimirim Guarajube Barra de Jacuípe Aqui nós temos 5 creches Na sede 4 creches Aqui na sede Para ser entregue Um ano também Lá em Catu de Abrantes A praça da Glebaé A praça do Alto da Cruz A praça de Parafoso Então tem muita coisa Para entregar E é um É um filião 9 meses Que promete Muito para a nossa cidade Tanto na questão política Quanto na questão administrativa Obrigado, prefeito Estamos juntos Deus abençoe Olha, destemido Desses nomes O Bahia Noir Já havia antecipado O nome de Lúcia Bichar E também do Agora secretário Doutor Luiz Duplá Os demais nomes A secretária agora De Relações Institucionais Também concedeu entrevista Aqui ao Bahia Noir Durante esta semana Os nomes De Zene E também Agora secretário Diego Neves Eram nomes que não estavam Digamos No radar da política Não eram nomes Ventilados Até o dia de ontem Na opinião pública O nome também Do coronel Castro Que foi ex-superintendente De Trânsito e Transportes Que agora assume A Secretaria de Esporte E Juventude Da cidade de Camarçari Pela fala do prefeito Tudo indica Que este foi o último A última movimentação No sentido de mudanças Em seu governo Aqui em Camarçari Agora são 8 horas Com mais 12 minutos Duas informações Do plantão policial Uma prisão Que aconteceu Na orla Da cidade de Camarçari Para ser preciso Na região de Jauá Viu Roque Na manhã de ontem Policiais militares Da clínica 59ª CIPM Lá em Vila de Abrantes Aprenderam Um homem Com 287 Pedras de crack Dois sacos Pequenos Da mesma droga 97 pinos E uma pedra Grande de crack Medindo O perdão Pesando Ao em torno De 150 gramas Essa prisão Aconteceu Pelo pelotão De emprego tático Operacional Velho E conhecido Perto Na localidade Conhecida Como Califórnia O homem Todo material Foram encaminhados Para a 26ª Delegacia Em Vila de Abrantes Ainda na costa Da nossa cidade No dia de ontem O corpo de um jovem De 25 anos Identificado Como Elton Como Elton Seixas A 26ª Delegacia Seguirá investigando Na tentativa De identificar Autoria E motivação De mais Esse crime Em nossa querida Capital da indústria 8h13 Na Bahia 8h Com mais 13 minutos Uma informação Importante Núcleo Vitale Contigo Destemir Liderando Informando A audiência Em toda a região Metropolitana De Salvador Valeu Valeu 8h14 Minuto Esse era Bahia 8h14 Sempre no oferecimento Do novo mix Supermercados Sempre tem um novo mix Pertinho de você Olha aí Paulista O quilo 30,99 Xande Fora 29,99 Atenção Viu gente Atenção Linguista Calabresa Curada Perdigão 22,99 Novo mix Supermercados Um jeito diferente De economizar Ter novo mix No Poc 2 Ter novo mix Nos 46 Novo mix Na Gleba Novo mix Na Avenida Sul Novo mix No Jardim Limoeiro Novo mix Cascaleira E novo mix Lama Preta Lembrando que em Dias Dávila Também tem novo mix E é um jeito Sempre diferente De economizar Paga com cartão De crédito Bolsa Família Tickets Alimentação Já fez o cartão Novo mix Você é inteligente Já fez É isso aí Olho Vivo E as Lojas Planeta Tem uma novidade Para você Agora você pode acessar O seu cadastro Do Crede Planeta De onde você estiver Basta acessar o site Lojasplaneta.com.br Clicar no campo Meu Crede Planeta Fica no canto superior direito Você poderá ter acesso Aos seus débitos Consultar as datas De vencimento Das parcelas E até mesmo Efetuar o pagamento É a praticidade Que você precisa É a praticidade Que você merece Olho Vivo Arrocha Descontaço Sem termóveis E elétrons É pra arrochar É pra arrochar É pra arrochar É pra arrochar Os preços Compre e dividem Até 10 vezes Sem juros Colchão de solteiro 14,90 mensais Cabeceira de casal Olho Vivo 23,90 mensais Colchão de casal 27,90 mensais E atenção Atenção Meus amigos E atenção Atenção Minhas amigas Sem termóveis E elétrons A única Com entrega e montagem Rápida e grátis Sem termóveis E elétrons Venha pra você Sem termóveis Você também Bota dois ouvintes Aí na ponta da linha Largo Doce O povo Tá na bronca Alô, alô Bom dia Bom dia Rock Santos Quem fala aqui Antônio Ribeiro Diretamente aqui Do Campo do Vasco Bairro Engenho Novo Precisamos da ajuda Da prefeitura Municipal De Simões Filho Aqui na rua Pronto Travou aí Gente, Castelo Branco Bueiro Tá tudo obstruído De areia E lixo Na rua Castelo Branco Próximo aqui Na lateral Do Campo do Vasco Ontem tinha um carro Um caminhão a vácuo Aqui puxando água Mas não é água Tá obstruído Com lixo e areia Tem que vir uma equipe Com pessoas Que Link Esse bueiro Pra poder a água Fluir Normalmente E tem um canal Também aqui Que fica Na lateral do campo Que tá todo obstruído Precisa de limpeza Fica Entre Uma rua Entre uma casa Aqui Na lateral do campo Ô Ô Guerreiro Faz o seguinte Mande pra mim Detalhado aí o endereço Pra que a gente possa Cobrar da prefeitura De Simões Filho Aqui A intervenção Urgente Tá bom Pode mandar pra mim aí Com urgência Mande que eu vou encaminhar Pra CINFRA Na cidade de Simões Filho Vou fazer o seguinte Eu tenho um intervalo Vou ali e volto já já Bahia no ar Bahia no ar Jornalismo de verdade Treze cidades Algançando mais de três milhões E oitocentas mil pessoas A maior integração do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Leve o Bahia no ar Leve o Bahia no ar com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma Da sua mão Tem promoção Opa Opa Vim correndo aproveitar Hiperonimar Duas lojas em Barra do Pojuca Em Camassari Na Avenida Rádio LB No Jardim Limoeiro E Arendep Hiperonimar O líder em preços baixos Hiperonimar Tem promoção Hiperqualidade Hipermais satisfação Hipermais variedade Tradição mais inovação Melhor pra você Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito da dengue De verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água Bem fechadas Ralos, canos e calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camassari Não pode ter lugar pra ele não Faça sua parte Prefeitura de Camassari Compromisso com você Você pediu E as lojas planeta Obedeceram O Crede Planeta Está em suas mãos Agora você tem acesso Aos dados do seu Crede Planeta No seu celular Ou computador Você pode verificar O limite disponível Consultar parcelas Em aberto Confere prazos E até mesmo Efetuar o pagamento Acesse agora Através do www.lojasplaneta.com.br E clique na aba Meu Crede Planeta É mais facilidade pra você Lojas Planeta Você merece Arrocha Descontão Center Móveis Eletros É pra arrochar os preços Compre e dividem Até dez vezes Sem juros Colchão de solteiro Quatorze Noventa mensais Cabeceira de casal Vinte e três De noventa mensais Colchão de casal Vinte e sete Noventa mensais Cama de solteiro Com auxiliar Cinquenta e nove Noventa mensais Center Móveis Eletros Mais de cinquenta lojas A única Com entrega e montagem Rápida e grátis A OSAB É uma referência De excelência Em atendimento funerário Na Bahia Há dezoito anos Além de oferecer Toda assistência E cuidado Para as famílias Inutadas Temos empréstimos De itens de recuperação Como muletas E cadeiras de rodas Telemedicina Atendimento médico Online vinte e quatro horas E muito mais benefícios Conheça a melhor empresa E siga-nos no Instagram Arroba Grupo OSAB OSAB Conte com a gente sempre Você está buscando Qualidade Confiança E os melhores Produtos do mercado Então você precisa Conhecer a Bahia Tech A distribuidora oficial Das renomadas marcas ABB E Prismian Na Bahia Tech Oferecemos Os melhores preços E uma variedade De produtos Garantindo soluções De alta performance Para os seus projetos Aqui A excelência Está presente Em cada detalhe Não perca tempo Visite uma De nossas lojas E descubro Que há de mais inovador Em materiais elétricos Estamos localizados Na filial 1 Na Estrada do Coco Após o Menando de Farias E também em nossa matriz Localizada atrás Da Câmara dos Vereadores Em Lauro de Freitas Ou acesse www.baiatecbrasil.com.br Para ofertas exclusivas Tradição na educação É COC Pra quem busca inovação É COC Sempre a melhor escolha É COC Pra quem quer resultados De verdade Anda logo Vem com COC Todas as jornadas Com muitos resultados Sempre a melhor escolha Vem pra cá Vem estudar com COC Matrículas abertas SESMA COC Telefone 3627 9053 Caminho 37 GLEBAER Vem pra cá Vem estudar com COC Sai Sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito Da dengue de verdade? Mantenha lixeira E caixa d'água Bem fechadas Ralos Canos E calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Dois mil e vinte e quatro E o Grau Técnico Abre vagas para os cursos técnicos Em enfermagem Radiologia Eletrotécnica Logística E administração E profissionalizantes Como bombeiro civil Balconista de farmácia Laboratórios equipados Professores qualificados E uma agência de emprego exclusiva Volta às aulas É no Grau Técnico Matrículas Apenas cento e quarenta e nove e noventa E sessenta dias Para o primeiro pagamento Faça a sua matrícula agora E ganhe dois fardamentos E todos os módulos grátis Você escolhe o Grau E o mercado escolhe você A Core 3 O seu provedor de internet Tem aquilo que você precisa Velocidade Segurança Conforto Qualidade Confiança É rápido Conectar Internet de verdade É na Core 3 Core 3 Internet Entre em contato agora mesmo Com um de nossos profissionais E faça seu contrato Com a melhor internet Da Bahia Pelo número Sete um Três meia quatro quatro Zero zero cinquenta E fale com um de nossos consultores Vem para a Core 3 O seu provedor de internet Leve o Bahia no ar com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma Da sua mão Bahia no ar Jornalismo de verdade Treze cidades Algançando mais de Três milhões E oitocentas mil pessoas A maior integração Do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Rob 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 Tchau Tchau E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, valeu. É a maior integração do Rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador, senhoras e senhores do meu Brasil. Bota mais um ouvinte aí na ponta da linha. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque Santo e toda a equipe. Roque Santo, vê se vocês podem me ajudar através de denúncia aí de vocês, através do rádio aí. Eu sou morador daqui de Simonsílio, né? Na Avenida Camaçari, o bairro, quilômetro 30. Aqui, quando chove, alaga tudo. E até quando dá uma chuvinha fraca, a rua, Avenida Camaçari, que é a rua aqui, fica toda alagada, parecendo uma piscina. Os esgotos aqui, tá tudo entupido, tudo cheio de terra. Já tiveram aqui, Dinha, já tiveram aqui o Everaldo, que é chefe de gabinete. Já conversei com Everaldo Bucá de Vez, que é chefe de gabinete da CEMINFRA. Já conversei com Gabriel, que é secretário da CEMINFRA, Bucá de Vez. Já conversei com Dinha várias as vezes. Já mostrei essa situação a ele, que ele esteve aqui na Avenida Camaçari. No dia que alagou tudo aqui. E foi embora, disse que ia ajeitar. E nesse ajeitar, até hoje, não vieram aqui ninguém desentupar esses esgotos aqui. As manilhas aqui dos passeios que a Prefeitura colocou há muitos anos atrás. Tá tudo quebrado. Então, descaso, retado aqui do 25, quilômetro 30 e par continental. Só Jesus na causa. A conversa deles que tem uma máquina lá embaixo em Goscomum. Mas mentira pura, que não tem máquina nenhuma. Manda sua equipe vir aqui quando estiver chovendo aqui para poder ver essa situação aqui. Bom dia e muito obrigado. Pronto, vou reforçar o seu pedido aqui, meu ídolo. Um abraço, viu? E obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela sua participação aqui no microfone do Grupo Bahia. Um ar de comunicação. É a maior integração do Rádio da Bahia, integrando toda a região metropolitana de Salvador, senhoras e senhores. Olha, nós convidamos o pré-candidato Caetano e disponibilizamos duas datas para ele. Hoje ou amanhã. O programa já está terminando, não veio, não deu nenhuma satisfação hoje. Ainda assim, não é... E aqui, viu, o senhor Luiz Carlos Caetano, não é nenhum apelo, não é... É, né, olho vivo. Lhe exaltando em respeito ao público. Em respeito, inclusive, ao eleitorado que vota com o senhor. Em respeito a... Hoje, a pesquisa do Jornal da Tarde, ontem, deu e aparece o senhor com cerca de 50% das intenções de voto em Camarçari, mesmo despencando, mesmo aparecendo também com uma rejeição alta, mesmo tendo a negatividade assim, porque quando a gente vai fazer um recorte, não é, olho vivo, de Caetano, que é... Está na vida pública de Camarçari desde 1986 até agora, sendo candidato por quantas vezes, olho vivo? Vamos lá. 86. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Se a gente for analisar, sete vezes o senhor esteve envolvido diretamente no processo eleitoral. Lá quando governou, lá no fim de 1986, em 1986, né, olho vivo. Depois, quando voltou em 2004, 2008, 2012, queira ou não, o senhor estava diretamente envolvido com Ademar, mesmo Ademar sendo o candidato, porque o senhor não botou a sua esposa, porque não podia, por força de lei. Mas 2012, Ademar falava um minuto, o senhor falava dez. Então, 2012, vou botar na sua conta também, o senhor era o prefeito, apoiava Ademar. 2016, o senhor saiu candidato, né, olho vivo. Estava lá o seu sobrenome, Caetano na urna. 2020, o senhor não saiu candidato, mas estava lá o nome da sua esposa, Ivone de Caetano, seis vezes, e agora sete vezes. Sem falar, não é, olho vivo, sem falar, 2014 para deputado, sem falar 2018 para deputado, sem falar 2022, sua esposa para deputado. Estamos falando aí de dez vezes o sobrenome Caetano na urna. Dez vezes. E eu não estou botando em conta a eleição de deputado estadual e a eleição de vereador. Então, ontem, por exemplo, eu soube que a pesquisa, quando chegou, foi um desespero no alto da colina. Um desespero, porque quem foi do grupo de Elinaldo, o senhor, não sei que pesquisa o senhor mostrou, mas o senhor dizia, ó a simpatia, ó a simpatia, aqui do senhor, o que é simpatia? Nós estamos simpatia, entende simpatia. Nós estamos também simpatia. Estamos com 18, estamos com 20, estamos com 20 pontos de frente. Estamos com 20 pontos de frente. Vamos ganhar a eleição. O Oswaldinho, o Oswaldinho, o Oswaldinho está aí, mas lá na frente ele vai recuar. O Kleber está vindo simpatia, mas o Kleber quer a vice. Mas a gente disse que vai dar e depois não dá. A gente disse que vai dar, mas depois não dá. O importante é agregar. O importante é agregar. Então, com esse linguajar, dizia que estava com 20. Estou com 20. Estou com 20 pontos. Quando a pesquisa chegou, empate técnico, disse que foi um corre-corre, um desespero, e vai para aqui, e segura aqui. Mas simpatia, você não disse que estava com 20, e na verdade simpatia, na verdade simpatia, eu não sei o que foi que aconteceu. Será que foi a chegada de vocês, simpatia? Será que foi a chegada de vocês que fez com que eu descesse a ladeira, caísse tanto, simpatia? Porque assim, não pode nem acusar o Instituto, né? Porque é esse Instituto que faz as pesquisas do PT. Não pode nem acusar o Jornal à Tarde. O Jornal à Tarde é aliado do PT. Então, qual é a desculpa, simpatia? Na verdade, simpatia, eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo, simpatia. A gente tem que ir para cima, simpatia. Bota a quesia, bota a quesia para ir para cima. Bota a quesia, bota a quesia, bota o Kleber. Kleber é homem bomba. Então, o bicho pegou, o bicho pegou. Só um momento de humor, mas de fato isso aconteceu, viu, gente? De fato isso aconteceu. Isso aconteceu, foi um desespero, há uma preocupação generalizada, há um freio que alguns interpretam como um freio que foi dado para a Caetano porque estava muito arrogante, muito pedante, já estava montando até secretariado e outros entendem, outros estão desesperados, porque se a gente fizer uma comparação com 2012, 2012, em abril, o candidato da base, naquela época, por exemplo, tinha cerca de 12%, 13%. Se a gente fizer uma comparação com outros municípios, Flávio Matos foi o cara que mais cresceu de pré-candidatos novos, foi o cara que mais cresceu nas pesquisas. Se a gente fizer um levantamento de consultas internas pelo que os partidos, pelos que os grupos políticos têm, Flávio Matos saiu aí cerca de 6%, foi para 9%, para 15%, para 17%, para 20% e assim sucessivamente. Hoje a pesquisa já coloca aí dentro da margem de erro com aproximadamente 47%, 48%. Então o cara cresceu muito e isso acabou dando um freio na arrogância, na pedância do senhor Luiz Carlos Caetano. Opinão, viu? Opinão. E a informação e a pesquisa do Jornal à Tarde com Atlas Intel. A todos, sorte, uma manhã e até meio-dia.